Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui em mais um episódio do Sapiens Cast, pela primeira vez estamos transmitindo ao vivo na Twitch, para as seis pessoas que devem estar aqui no ambiente junto com a gente, provavelmente, mas que estão no celular, opa, já temos mais pessoas, mas estou muito empolgado porque cada episódio que a gente tem feito tem sido uma evolução e tanto, e hoje é a primeira ao vivo, é o primeiro convidado aí que a gente tem relacionado já na política, então estou muito feliz pela tua presença aqui, Gilson Marques, deputado federal, isso pelo Partido Novo. Fala Rodrigo, sim, é isso mesmo, obrigado pelo convite, é a primeira vez que eu participo do melhor podcast aí de Brumenau. Perfeito, muito obrigado, eu já fiquei feliz porque a gente estava, o último episódio foi do bairro, mas ok, estamos evoluindo, agora já estamos de Brumenau, daqui a pouco a gente invade o estado. Sim, baita audiência aqui ao vivo, cara, é fantástico. Depois eu vou mostrar para a galera, todo mundo que está aqui assistindo. Mas cara, meu, obrigado mesmo, como a gente conversou, é um ambiente aqui que a gente vai debater tudo sobre qualquer coisa que for do teu interesse, é uma conversa, não é uma entrevista. Então, mas antes de começar, eu queria uma pergunta para eu entender assim, quem é o Gilson? A infância do Gilson até ele virar político? Cara, e não sei se uma hora chega, eu vou... Boa, temos bastante tempo aqui, o tempo é de menos. O que que acontece? Eu nasci em Rio do Sul, tanto a família do meu pai como da minha mãe são de Rio do Sul, o meu pai tinha 19 anos quando eu nasci, a minha mãe 18, eles moravam na casa da minha avó, é uma pseudo favela, assim, um bairro super pobre, uma casa que não é casa, é um rancho, a minha avó mora até hoje lá, ela tem 89 anos, e aí o meu pai passou no concurso público, primeiro ele foi trabalhar na Celesc e depois na Caixa Econômica, e minha mãe sempre foi dolar. Como a carreira bancária, cada vez que ele recebe uma promoção, ele mudava de cidade. Então, eu acabei morando em 10 municípios diferentes até aterrissar em Pomerode. E por lá... Quantos anos tu tinha em Pomerode? Cara, eu tinha uns 8, 9 anos. Ah, tá. Então, assim, provavelmente a tua infância antes de Pomerode é algo meio... Isso. Poucas lembranças, talvez. Isso, mas mesmo assim eu criei alguns laços, porque, por exemplo, em Alzinha eu tenho um avô do coração, que é o Voíra, a avó Leda, que inclusive depois se tornaram meus padrinhos de Crisma, que a gente tem um relacionamento muito melhor do que, por exemplo, o meu avô de sangue. Então, eu consegui, até no futuro, lá na frente... Como é que conheceu eles? De onde que eles entraram na tua família? É, meus pais foram pra lá, na época não sabiam muito onde ficar, foi um negócio meio uma oportunidade... Pessoal acolheu, assim. Acolheu, acho que a gente ficou uma semana morando na casa deles e tal, virou nossa família. Aí morei em Rodeio, morei em Blumenau, Pinhalzinho, Fraiburgo e... Como é que era? Porque assim, tu era jovem, uma coisa é pro teu pai se mudar, que é trabalho, pra ti. Tu tem alguma lembrança de, tipo, porra, tu não podia nem conhecer ninguém que tu já tinha que se mudar? Cara, eu tenho, eu tenho um trauma, eu odeio, odeio mudança. E o meu pai é quase que cigano, só em Pomerode a gente morou em umas sete, oito lugares diferentes. E assim... Ela nem bota as roupas no armário, deixa na mala. Cara, era terrível. O meu pai, mesmo quando ele não se mudava, ele reformava a própria casa, assim. Ele construía a casa e reformava umas duas ou três vezes. E eu achava aquilo o fim, cara, porque a casa sempre tava à venda, cara. Então, chegavam as pessoas lá e eu fazia de tudo pra espentar a casa, sabe? Eu botava defeito, sem que ele saber, mas daí apanhava, mas apanhar também valia a pena. Porque eu não queria me mudar, cara, eu não queria me mudar. Tanto que depois que eu saí de casa, eu não me mudei nenhuma vez. Eu fiquei pagando aluguel dez, quase onze anos. Isso, o quanto ficou traumatizado com... E agora eu me vi, por ironia no destino, na mesma situação, porque eu sou sem teto agora. Eu virei nômade novamente. Porque quando eu fui eleito, eu fui pra Brasília, mudei com a família e entreguei meu apartamento em Pomerode. E comecei a construir a minha casa em Pomerode em começo do ano. Quando veio a pandemia, em março, suspendeu a aula, suspendeu o trabalho no Congresso. Comecei 15, 30 dias, o que eu fiz? Entreguei o apartamento em Brasília. E aí vim pra cá, cara, eu tô sem teto e a casa ainda não ficou pronta. Então hoje, cara, eu tenho no meu carro, pode abrir o porta-mala, tem uma malinha com três cuecas, cinco meias. É, eu não abri o porta-mala, eu vi que tem bastante coisa, porque eu manobrii o meu carro. Não tinha uma maleta, uma mala do lado? Cara, ali tem um computador, tem um kit sobrevivência, que eu falei, eu vou. Pô, até antes de vir pra cá, o cara tirou uma foto comigo, lá em Pomerode, e ele me mostrou uma foto que ele tirou no início do ano. Ele disse assim, cara, olha só que legal, a foto que eu já tirei. Tu tá com a mesma camisa, com a mesma camisa laranja que eu tô hoje. Então, eu tô na mesma situação. Enfim, aí quando eu fui pra Pomerode, eu tava com 17, 18 anos, e meu pai continuou a carreira. Só que aí eu falei, não, cara, agora tu segue, eu vou ficar por aqui. E o meu pai, ele sempre foi muito rígido na questão de estudo. Ó, tu tem que estudar, porque senão tu não vai ser ninguém na vida. Senão tu vai ter que trabalhar duro, pesado. E a minha noção de trabalho, quando eu era criança, é aquele cara que faz laje, capina, faz buraco, entendeu? Tanto que minha primeira profissão de sonho era ser dentista, porque trabalhava sentado. E, assim, como criança, essa era a minha percepção. Então, eu tinha que estudar muito. Então, até tinha uma... Tu tinha isso do teu pai, ele já pegava isso? Ele pegava pesado, ele me fazia ler, o meu castigo era ler, entendeu? E tu via como um castigo pra ti? Às vezes, quando ele escolhia o livro, sim, né? E aí, depois, ele tomava nota e tal. Tanto que tinha... Sério, ele tomava nota? É, teve uma fase na minha vida que eu tinha 17 anos, o meu irmão tinha 15. Aí, a gente tava no carro. Daí, ele falou assim, o que vocês querem ganhar quando for Natal? Daí, eu falei assim, ah, pai, eu quero um minibug. Aí, o meu irmão... E tu, Jovan? Aí, o meu irmão, assim, ah, eu quero um minibug também. Aí, meu pai, assim, tá, vocês querem ganhar um minibug agora? Ou um carro quando vocês fizerem 18 anos? Aí, eu espertão, né? Não, tava com 17, não, eu quero um carro quando tiver 18 anos. Aí, o meu irmão, assim, é, melhora um carro quando tiver 18 anos, cara. Então, fechado. Cara, eu não acreditei, né? Aí, quando chegou na véspera de Natal, parou um caminhão na frente de casa, aí, o pai falou assim, ó, vamos buscar o presente de Natal de vocês. Aí, eu disse, cara, presente de Natal? Aí, eu vi o caminhão, assim, não acredito que ele vai dar um minibug pra nós, né? Porque ele disse que não era um minibug, que era o carro. Aí, chamei o meu irmão, a gente foi lá descarregar o presente. Cara, uma caixa enorme, assim, ó. O tamanho dessa mesa, cara. Aí, botamos na sala, abrimos uma caixa. Sabe o que era? A enciclopédia Barça. Se vocês souberem o que tá escrito aqui, vocês vão conseguir comprar um carro sozinhos quando tiver 18 anos. Ele te ensinou o caminho pra conseguir o carro. Mas, porra, Barça? Tinha o peso de um carro, pelo menos. Cara, agora a gente usa Barça pra apoiar coisas, sabe? Pra fazer barraca de criança e tal. E foi isso, né? E aí, mais ou menos, não deu certo com 18 anos. Mas eu fui fazer faculdade. Aí, eu tinha... Entrei na faculdade com 17 anos. Passei no primeiro vestibular. Aí, comecei a trabalhar pra pagar a faculdade. Eu me lembro que eu ia de Havaiana, boné pra trás e regata. Fazia aqui na FURB. O ônibus chegava atrasado, cara. Ah, também, tu via de Pomerode, né? Então, porra, é foda. E é legal porque, assim, a gente sofria bullying, né? Porque eu era de Pomerode. Eu não sofria tanto bullying porque eu era de Pomerode, porque tinha outro colega meu que era de Embuia. Ah, tá. Aí, tu descontava zoando o de Embuia. E eu me lembro que tinha uma situação que daí eu entrando na faculdade, assim, na sala do curso, no primeiro semestre, aquele estilo, né? Aí, uma aluna lá no final da fila falou assim, todo mundo sentado, eu passando no meio das fileiras. Daí, a moça falou assim, olha lá o Gilson, onde é que tu deixou o teu skate? O professor, tudo na sala. Ela só olhei pra ela e falou assim, ali fora, do lado da tua vassoura. Cara, ela não falou nada, nada. E aí, é... Mas ela foi gentil com o skate, porque ela podia ter desuado, sei lá, geralmente o quê? Pomerode era o quê? Carroça? O que eles iam usar? Não, tô brincando. Brincadeira. A gente lá, pelo menos... Tu tinha muito amigo ali em Pomerode? Cara, muito. Porque assim, tu veio de uma fase nômade ali e parou em Pomerode. Não, até hoje. Porque como eu estudava em colégio particular, mas eu também ia na igreja católica, em Pomerode. Aliás, é um padrão Brasil, a igreja católica tem um nível financeiro menor do que a evangélica. E em Pomerode não deixa de ser diferente. Mas eu também fazia escoteiro, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, andava bicicleta. Então, morei em 10 lugares, eu tinha 10 tipos de vizinho. Tu tá com quantos anos? 39. 39. Então, tu teve uma infância assim, bem na rua mesmo? Sim, sim. Eu tomava banho pelado, porque minha mãe não deixava, não deixava eu tomado, eu tomava pelado, botava roupa seca. A gente fazia guerra de cocô de vaca, de cachorro. E isso é uma história legal, porque por conta disso, a gente abriu um outro parque, que é um negócio que eu tenho, que é um empreendimento, que é a Vila Encantada, e tem um pouco dessa explicação na minha história. Dessa tua infância. Isso. Mas continuando lá da história do carro, o meu sonho sempre era ter um carro. Cara, um carro. Eu era daquele de saber que cor que saía. Ah, tu era fissurado em carro? Qual é o motor? Tu tinha o carro da que tu lembra, que era o que tu mais queria? Qual o preço? Tudo, tudo, tudo. Cara, eu... Tu tinha as quatro rodas, assim, comprava a revista Quatro Rodas? Sempre, sempre pegava o emprestado dos outros. Cara, né? A tua Playboy, na época, era uma quatro rodas. Era quatro rodas, cara. Era fantástico. Aí, o que aconteceu? Eu economizei, cara, mas economizava, assim, cara. Cada centavo, assim, cada centavo. Não saía, namorava em casa. E guardando, guardando, guardando. Cara, em 2014, eu comprei... Não, desculpa. Em 2013, que foi o ano que eu me formei, eu comprei um carro de 2012, um Palio. Paguei 14.400 reais, o Polo, e tinha 14.500 reais na conta. Me sobrou 100 quilos para botar gasolina. Nem fez seguro? Não, não tinha dinheiro para fazer seguro. Não tinha. Cara, eu estava feliz. Mas tu era daquele que mexia, botou som no carro e tal? Não, não. Só queria o carro. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu queria o carro inicialmente, né? Botava tudo, cara. Cara, eu limpava com escova de dente o carro. Assim. É um negócio absurdo. E, cara, um dia eu fui jogar futebol na Caim, e estacionei o carro, fui jogar futebol, e estava lá uns 10 minutos, daqui a pouco eu escuto um alarme, cara. Aí, tipo, nem me preocupei. O alarme vinha, tipo, de uma direção, meu carro era de outra direção. Não dei muita bola, o pessoal foi correndo, o outro foi correndo. Eu fui andando. Cara, eu tinha um carro, não sei que carro, caiu na grota, assim. Mas na grota, assim, era um barrancão. Não dava pra ver o carro no meio do mato, assim. Aí, quem que tá? O que que tá acontecendo? Desce um, desce outro, desce outro. Eu peguei, eu liguei, ó. Liguei pro bombeiro, pro SAMU, ó. Vem aqui, porque alguém caiu aí e tal. Daqui a pouco subiu um cara e falou assim, mas que coisa, de quem que é esse palho azul? Ah, não. Esse palho azul, cara, me deu... Cara, me deu uma facada, assim, e eu botei dois pés pra trás, assim, pra olhar onde é que eu tinha estacionado, cara. E meu carro não tava. Para. Eu esqueci de puxar o freio de mão, cara. E o carro desceu, cara, uns 200 metros, e caiu, cara. E caiu, assim, ó. Foi rodando pra baixo, cara. Perdi o carro. Perdi o carro. Tu tava há quanto tempo com o carro? Ah, três meses, cara. Ah, que... Três meses. E caiu limpo. Tava lavado. E aí, cara, assim, foram desafios na vida que sempre me fez... Como é que tu lidou com isso? Porra, é uma situação... É, aí... Tu guardou a tua vida inteira pra comprar aquele carro, pra comprar... Quatro anos. É, e trabalhando, estudando, trabalhando... Mas é louco, assim, porque tu já tinha uma idade pra aquilo ali te... Deixar numa situação complicada. Tanto que eu era um aluno mediano no segundo grau. Então, eu sabia que quando eu estudava, me dedicava, acabava que eu conseguia passar com certa facilidade e tal. Mas eu nunca achei importante, por exemplo, geometria analítica, cara. Entendeu? Porra, eu não... Pra mim não é importante hoje. É isso, cara. Saber que uma substância com outra substância sai uma outra substância que não sai fumaça. Entendeu? Eu não queria estudar aquilo e tal. Mas eu sabia que quando eu me dedicava, eu fazia. Quando eu fui fazer faculdade, pô, aquele negócio eu escolhi. E eu gostava. E aí, de 150 alunos, eu consegui ser a segunda melhor média dos cinco anos da faculdade. Então, eu era CDF mesmo, cara. E tu acha que tu foi regular do início ao fim ou teve algum momento que tu aumentou o nível? Fui regular. Não saí, eu fui fazer festa só no último semestre. E eu sempre saí naquela coisa lá atrás do pai, que primeiro o ônus, depois o bônus. Primeiro o ônus, depois o bônus. Então, sempre fui assim de me dedicado. E aí, deu certo quando eu me formei. Aí, eu já estava trabalhando quatro anos de escritório de advocacia. Em 99, primeiro semestre, fui trabalhar de escravo no fórum. Eu digo escravo porque estagiário... Vem do latim escravo, né? Não, escravo é melhor porque ele recebe comida. Entendeu? O estagiário não recebe. E aí, eu trabalhei seis meses, recebi um convite para trabalhar no escritório. Eu fui para trabalhar no escritório. E os sócios se dividiram. Os dois queriam que eu trabalhasse. Era julho, eu trabalhava de manhã em um, de tarde em outro. Acabei escolhendo um. Aí, acabei sendo promovido, digamos assim. Virei funcionário. Depois, virei estagiário. Depois, virei sócio de escritório. E eu sou sócio até hoje. Mas por quê? Porque, assim, eu estou tentando... Eu vi do que tu me contou, assim. Teve o fato de tu se mudar bastante, que era algo que te incomodava. Até o momento de tu se estabelecer em Pomerode. O teu pai te incentivava, quer dizer, te cobrava muito a leitura. E isso que tu falou, do ônus. Primeiro o ônus e depois o bônus. Aí, como tragédia, eu estou vendo a do teu carro até o momento. Que foi assim, foi uma tragédia. Mas é que depois disso que tu falou, parece muito uma ascensão. Porque tu definiu um foco e tu foi crescendo, 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 assim. Revinculado a por quê? Tu era... Tu sabia lidar com as pequenas derrotas ou porque tu era um cara também muito focado, né? Não, eu sempre fui focado e sabia que como objetivo, eu sempre achei que a vida era longa, apesar das pessoas acharem que é curta, que dá para fazer muita coisa, que depende de você administrar o tempo. Por exemplo, faz 15 anos que eu não vejo TV. Eu vejo, aliás, programação de TV. Eu vejo especificamente um filme que eu escolho, ou então um jogo, um esporte, ainda assim é raro. Faz, sei lá, 3 anos que eu não vejo alguma coisa. Então, eu fiz um curso de administração de tempo, escolhi as Big Rocks, que são as prioridades, enfim. E isso me ajudou muito de crescer e escolher coisas sem necessariamente abandonar as anteriores. Então, quando alguém fala para mim, ah, Gilson, tu faz isso, tu não gosta disso, segue isso. Cara, não é que eu gosto ou não gosto, é porque eu dou prioridade para outra coisa. E para mim é muito dolorido isso. Por exemplo, aconteceu várias vezes, eu saindo de casa para votar a reforma da Previdência, e o meu filho me agarra no pé, na perna, minha filha, porque não quer que eu saia de casa. Porque quanto mais presente tu é, mais a tua ausência é sentida. Aí eu disse, não, filho, o papai precisa trabalhar. Aí o teu filho tem que falar assim, mas o que é mais importante, o seu trabalho ou eu? Entendeu? Ui, pesado. Explica para ela que, cara, eu fiz o encaminhamento final da Previdência, na CCJ. Aliás, foi o primeiro encaminhamento da história do Congresso sem paletó. Fui eu que fiz. Como é? Aí me chamaram a atenção, eu ainda vou fazer de regata. Bota a mesma roupa quando tu entrou na FURB, boné para trás e chinelo. Tá filmado, cara. Eu estou curioso, nós vamos falar sobre isso também. Eu preciso fazer uma pergunta antes da gente entrar toda essa parte de quando o Gilson virou, falou assim, puta merda, vou entrar na política. É, tem uma história longa aí no meio. Onde virou? É, eu queria entender assim, a gente está, antes disso, quando que o Magic entrou na tua vida? Eu não posso deixar passar isso, eu preciso falar sobre Magic. Cara, tanto o Magic como o RPG, né? E na verdade, assim, a gente fala brincando, mas eu culpo eles, grande parte da minha coerência, da minha forma de solução de problemas e tal, tanto do Magic como do RPG, a interpretação, enfim, para quem não sabe o que está ouvindo aí, RPG é um jogo de interpretação, cada um assume um personagem e tal. E o Magic the Gathering, pessoal, é um jogo de carta, vou comparar aqui com um xadrez. O xadrez tem os peões e cada peça que vai atrás dos peões tem um movimento. O Magic the Gathering é basicamente isso, a diferença é que você escolhe 60 peças, só que não são peças, são cartas, cada um escolhe, num universo de 60 mil peças, 60 mil cartas, e cada um monta... Tem muitas variáveis ainda. Cada um monta o seu time, o seu baralho, no caso, e você joga contra escolhas do teu oponente. E essas variáveis, essas combinações, são infinitas, e o que acontece durante o jogo também são infinitas. Então, essa tua articulação mental de construir o teu time para vencer o oponente, ela é sensacional. E isso entrou na minha vida já desde o início, lá em 94 eu comecei a jogar Magic, o Magic iniciou em 93, o Magic iniciou em 93, e RPG, um pouco antes até, eu comecei a comprar, quando nem vinha no Brasil, a revista Dragon. Sim. E tinha dragões. E numa das revistas, numa das edições, veio uma carta, e eu tinha um sonho de comprar essa carta, eu tenho até hoje, é Sabedoria da Natureza, o nome da carta, de 94. E eu recebi essa carta, descobri que só tinha em Blumenau, eu me lembro que eu tinha 10 pila para vir até Blumenau, pagava o ônibus, e pagava a minha pizza hut. Você jogava no Shopping H? Jogava no Shopping H. No terceiro andar lá, joguei lá, joguei lá também. Inclusive, o dono dessa loja, o assessor trabalha comigo no gabinete hoje. Para. Aham. Olha aí, estrategista também, que massa. É, o Rafael Trigo. Enfim, então esse tempo todo, eu joguei, claro que teve várias paradas, ou não, mas eu tenho a minha mesma campanha, o meu mesmo grupo, de 15 anos atrás, a gente ficou 10 anos de campanha, a gente ainda joga hoje. Que louco. Só o Magic aí, que tem dois anos que eu não consegui jogar, mas assim, confesso que eu estou tremendo. assim, eu falei, vamos jogar depois, tem o três deck ali pronto. É, trouxesse o band-aid? Não, o Magic assim, eu acho que quando eu joguei, eu joguei no Shopping H, ali, eu jogava com o pessoal, cara, foi uma, quando eu descobri, foi algo tão legal, de eu entender a mecânica do jogo, de as cores, as variáveis de estratégia, de como cada, cada cor em si, teria uma, uma forma de atuação, putz, é demais, assim, as lições que o Magic pode te dar do que ele, do que ele é para aplicar hoje em dia. E a garantia de que o cara não vai usar drogas, né? Porque não sobra dinheiro, né? Gasta tudo com o Magic e pronto. É verdade. É, então assim, eu sempre tive esse momento nerd, por exemplo, o D&D tem um livro de monstros, Eu gostava daquele livro que tu ia jogando, o jogo era o livro, que ele te levava para o tal, tu tomava a decisão com dois dadinhos, assim. E eu era o mestre do RPG, cara, eu sabia o número da página onde tinha a tabela de resistência do AD&D, que aliás, ia 135, pode abrir lá. Então eu sabia certinho, e cara, era muito legal. Então assim, desenvolvi inclusive o hábito de leitura, de imaginação e tal, isso desde lá da infância, sabe? E se você for ver, e eu percebi depois, agora fazendo um paralelo com o mundo político, que eu não sei se tu conhece, tem o Alex Catarino, ele é um cara que escreve muito sobre conservadorismo, ele fez uma análise de Kirk, que é um conservador lá dos Estados Unidos, e ele fala muito sobre a cultura pop, e por exemplo, Star Wars, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, ele fala muito sobre libertação, sobre liberdade, sobre sistema de governo, de qual é a função de cada um, por exemplo, o anel, é o Estado, você vai lá e quer o anel, mas aquele anel é muito poderoso, não importa quem é bom ou ruim, ele faz uma conversa com o flow, isso, corrompeu, então Star Wars também, então eu fui percebendo lá no final, aonde que tem isso, ele escreveu sobre isso? Sim, vários textos que ele escreve sobre isso, ele faz o comparativo, justamente no intuito de tu ensinar, intuitivamente, para não ser tão maçante, vários jovens, do que significa liberdade, de quanto é ruim um governo central, distante, e que não reconhece a própria ignorância, nesses filmes, e nos livros principalmente, você consegue ter isso, então na verdade, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a resgatar conectar esses pontos, resgatar vários flashes, tanto do RPG, como desses filmes, sabe? Porque Star Wars é de 88, entendeu? Eu não lembro a data, mas por aí. E adiante, tem uma série que se chama Perry Holden, não sei se você chegasse ao ver. Não. Cara, Perry Holden também é uma série de livros, tem pouca tradução para português, mas também é estilo Star Trek, que são vários e vários volumes, e era legal porque tu conseguia trocar um por dois no Sebo, que não tinha dinheiro, vinha no Sebo, e isso é uma outra coisa que tem que melhorar aqui no Brasil, o Sebo aqui é ceboso, tu vai, por exemplo, em Buenos Aires, em outros lugares, as pessoas têm o hábito de ler um livro e aquilo lá ser uma relíquia, porque não é o físico. A verdadeira riqueza é a distribuição de conhecimento e nada melhor do que num livro. Pô, eu pagaria qualquer coisa de, por exemplo, sentar com o Tolkien, entendeu? Ou com a N. Rand, entendeu? isso é o que é valioso, muito mais do que o próprio dinheiro. Por exemplo, eu acompanhando um cara que é vivo, que é o Ícaro de Carvalho, em um story, eu consegui ganhar X reais, um valor considerável, porque ele me ensinou a fazer alguma coisa, que depois eu fui acabar sendo autodidata em aplicação financeira e acabei ganhando esse valor, entendeu? É, tem o conhecimento que o livro te passa, que é hoje até mesmo o vídeo ou stories ou qualquer mídia, mas tem o fato daí, voltando um pouco no RPG e no Magic, que é a imaginação, que isso era uma coisa que pra mim era muito louco e eu vejo hoje, talvez, qual é a idade dos teus filhos? 11 e 5. 11 e 5. Tu imagina em algum momento mostrar pra eles que tu jogava Magic ou RPG? Ou como é que é? É que eu não tenho filho hoje, mas assim, a imaginação ou conseguir usar isso hoje em dia do que tu tinha no passado, entende? Seja da RPG, seja da leitura. A gente estimula sempre, eu tenho, por exemplo, a minha filha, ela tem uma estante maior que a tua, que cheia de livros e aí um dia eu fui, e a gente por hábito sempre lê uma historinha pra ela antes dela dormir. Chegou um ponto de que a gente não precisou mais ler, hoje ela lê e aí um dia ela tava entediada e eu falei pra ela, ó filha, lê um livro, ela disse que não queria, que tava sem sono, enfim, lê o livro, deu assim, eu não quero, eu já li tudo, eu disse o quê? Tu leu isso aqui tudo? Já deu a revolta de Atlas pra ela? Cara, tem uma série que se chama Desbravando a Liberdade, se eu não me engano, não sei se alguém me corrige, acho que é Desbravando a Liberdade, são esses livros convertidos pra... Convertidos com leitura infantil, infantil beirando a adolescência, é muito legal, Desbravando o Mundo Novo, acho que é, enfim, e aí eu falei pra ela, não faz mal ler duas vezes o livro, porque é que nem filme, tu acaba aprendendo coisas novas e que tu não entendeu primeiro, enfim, aliás, isso é uma outra coisa interessante de falar por causa do podcast, e ela disse assim, não pai, mas eu já li todos esses mais de duas vezes, se oas, então cara, ela come livro, ela come livro, e com o meu... Que demais. É, então com o meu filho, o outro, eu dei uma vacilada, a gente não foi tão cartesiano de todos os dias fazer isso, porque eram dois e tal, mas mesmo assim, ele também se interessa muito, ele já conta as historinhas e tal, e é legal pra caramba, e eu compro jogos, tem um jogo que chama Dixit, sei qual que é, não joguei, mas eu sei, é, que é um jogo de imaginação por cartas, tu compra você jogo de tabuleiro, essas coisas? Compro, compro, Ticket to Ride, jogou? Não, Ticket, qual que a gente jogou esses dias? King of Tokyo também? Ah sim, zumbis também tem, também, eu jogo, eu gosto de xadrez também, xadrez eu acho um jogo sensacional, porque você tem igualdade de condições, né, Carcaçone, tu já jogou? Não é, e também não é no dado, eu não gosto do jogo de dado, não, Carcaçone não, Carcaçone é tipo xadrez, é, não gosto do jogo de dado, então assim, e eles são muito, muito evoluídos, por exemplo, esses tempos, ele começou a reclamar, ficou chato, deu uma bronca, aí começou a chorar, aí eu tentei desviar a atenção, ó filho, vamos abaixar a cabeça, menos de 5 anos ele tinha, vamos abaixar a cabeça, vamos passar por baixo de uma ponte, ele respondeu assim, opa, não é ponte, é viaduto, eu que sou, eu sou burro, entendeu? Eu sou burro, ou então ele fala assim, que criancice, é muito evoluído, tá, e aí voltando lá atrás, eu virei sócio, desse escritório que tu tinha começado como estagiário, como estagiário, virei assessor, virei funcionário, e daí virei proprietário, e aí foi interessante, porque era um escritório pequeno, e era só eu e ele, e num ambiente alugado, e eu pensei, cara, eu quero mais, eu sempre fui arrojado assim, quero já botar um outdoor, eu quero fazer propaganda, a OAB não deixa, e eu quero isso, putz, e eu, com 18, com 22 anos, cara, alguma chance de mudar essa merda, dessa divulgação da OAB, dessa porra? tem outro podcast pra ouvir aqui? Podemos, com certeza, porque eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, eu precisava entender mais, porque eu acho ridículo, mas ok, talvez eu seja leigo, ou imbecil na área, mas eu pra mim é absurdo, não poder mais. Resumindo, poderia ser voluntário, não podia? Se você acha conveniente, se acha bom, se ela te entrega, você faz parte, senão não precisaria fazer, não precisaria ter vinculação com o Estado, e poderia ter quantas outras, que fossem necessário, que tivessem clientes. Não, eu não poder fazer um marketing, se eu sou escritório de advocacia, eu não entendo. E poderia ser privado, que nem ISO 9001, por exemplo, tem algum, alguém duvida da credibilidade? Porque precisa ser algo vinculado ao Estado, mas enfim. Ok, tá bom. Aí eu queria, eu queria ter clientes, eu queria, eu tinha um sonho assim, na faculdade, assim, cara, eu quero ser um cara ocupado, eu quero andar de terno e gravata. Quero ser um cara ocupado? eu quero andar de terno e gravata, eu quero ter um bom carro, eu quero ter um bom celular, eu quero ter a agenda cheia, assim, cara, hoje eu penso, cuidado com o que você sonha. Cuidado com o que você sonha. Cara, eu não consigo responder ao celular, cara, eu não consigo, e eu tento, assim, eu tento. Eu me lembro que quando eu fui eleito, os primeiros três meses, eu só podia usar, olhar o WhatsApp depois, às onze e meia da noite, porque eu não conseguia clicar, não parava de atualizar, tá ligado? Meu! E hoje, e hoje eu percebo, e eu faço isso, hoje eu percebo que a pessoa de sucesso não é aquele biotipo que eu pensava, é pelo contrário, aquele cara, pra mim, sucesso, é o que eu faço hoje, eu ando de Uber, eu ando de short, de camiseta, e acabou. É isso. Em Pomerode, eu tava andando... Mas tu ainda continua sendo um cara bem ocupado. Continua, mas isso eu não tenho como alterar, ainda. Mas eu andando lá em Pomerode, o cara me viu, assim, eu tava de camiseta e shorts, e essa é roupa de deputado, cara, entendeu? As pessoas... O que define eficiência, não é a roupa. É, isso, mas assim, é todo um padrão, né? Por exemplo, isso aqui, pra mim, é fantástico vir aqui. O que é o normal? O normal é uma rádio, o parlamentar vai com um assessor de comunicação, com um assessor de filmagem, um motorista, com um carro alugado, e manda fechar... Com perguntas programadas. Isso que fique claro, tu não sabe porra nenhuma do que eu tô perguntando, certo? E antes disso, mandaram fechar a rua com a polícia, a polícia... Então, assim, a gente tem que quebrar os parâmetros, né? Enfim, aí chegamos lá na advocacia, eu tinha esses... Tu chegou, tu tava com uma vontade, quando eles te convidaram pra ser sócio? Tu já tinha um plano que tu falou assim, ó... Eu já tinha cliente, eu tava voando, eu sempre fui bem sucedido, cara, hoje, eu não parei de advogar, eu não parei de advogar, tem gente que espera 45 dias pra marcar uma consulta comigo, aí eu marco no sábado, o cara vai lá, como eu tenho que controlar a demanda pelo preço, que é uma lei do mercado, eu boto lá bandeira 2, bandeira 3, o cara vai, eu atendo ele, explico o quê? Eu tenho uma limitação de horário, trabalho quando vale a pena, e se eu acho que vale a pena, de sexta, de quinta, de domingo, e faço trabalho, entendeu? Acontece que hoje não... meio que perdeu o sentido a maioria das coisas. A evolução do ser humano, a gente não percebe isso, mas as coisas, elas vão perdendo a importância no decorrer da vida. Por exemplo, uma criança, quando ela deixa cair o sorvete na praia, por que ela entra no berreiro? Ela entra em desespero? Porque o sorvete é a vida dela naquele momento. ela não teve experiências, entendeu? Então, agora, quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento como deputado, assim que eu me lembro, eu me lembro que o meu cliente sentou na frente, ele falou assim, Gilson, eu preciso de uma solução porque eu comprei um carro. Um palho azul. É. Esse carro, eu comprei dando o meu na troca, o carro deu problema, eu financei o saldo. E aí, eu quis desfazer o negócio, devolvi o carro que eu comprei porque deu problema, só que eu não consegui cancelar o financiamento, não consigo o meu carro de volta porque o cara já me deu. Então, ele ficou com o financiamento sem nem os dois carros. E ele falou, porque a pessoa demora, e aquilo é importante para o cara, o cara explicou uma hora isso. E eu sabia exatamente o que fazer e como fazer, como fazer, quanto custa, tudo, 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 tudo. Cara, mas não tinha sentido mais aquilo para mim, eu estava voltando à reforma da Previdência, era o futuro do Brasil. O teu propósito era outro, entendi. Era 800, 800, bilhões, um trilhão de reais, entendeu? Então, rapidamente me veio na mente quando a minha empregada, quando eu achava aquela situação do carro importante, a minha empregada, a minha diarista, quando vem um dia eu fazendo, atrasado para um compromisso no escritório, ela falou assim para mim, Dr. Schill, só tenho uma péssima notícia para te dar. Então, assim, o que foi, Iranga? É que choveu ontem à noite e molhou toda a cortina da sala. Acabou a vida dela. É, eu falei para ela assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas é que, para o mundo dela, e isso é interessante, Então, assim, no decorrer da vida, hoje falando, tomando café com o meu amigo Bosco, contei algumas histórias para ele, ele falou assim, cara, eu queria ser que nem tu, porque tu não te preocupa, tu leva na esportiva, tu não se estressa, mas porque eu já passei por essas experiências negativas e positivas que me fizeram criar essa casca, tu entende? e que provavelmente ele vai passar. Às vezes é bom que não passe, que eu... Mas, meu, isso na política é uma coisa bem complexa também, para tu entender, porque é muito interessante isso que tu falou, porque essa forma de pensar significa muito de quando tu quer passar alguma lei ou algo, como o povo ainda, quando tu pensa de uma forma, o Brasil inteiro, ou a de... Quanto que está a prioridade, quanto que é a bola de sorvete para as pessoas no país inteiro? É que, na verdade, tudo vem de dentro para fora, assim, eu sou muito sensitivo. A maneira que tu encara a vida, ela vai definir o teu sucesso. Meus colegas advogados, a maioria não tem sucesso, a maioria fica coçando frieira no fórum, porque são muito com espírito derrotado. Se tu perguntar para eles, ah, por que tu não gosta de advocacia? Ah, cara, é só problema. Todo mundo... Cara, tu é teu advogado? A mesma coisa o médico dizer assim, é só gente doente. Entendeu? É, cara... Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é só problema, que é só ruim, que é um ambiente ruim. Cara, qual é a minha forma de trabalhar? Eu só trabalho com o processo em cima da minha mesa. Eu me dedico para aquela pessoa, geralmente é uma pessoa que se arrumou, marcou um horário. Ela está disponível para ti naquele momento, entendeu? E o meu trabalho, o que é? Vender soluções, cara. Nosso escritório sempre foi uma fábrica de soluções. Eu quero ter a solução. E esse é o mesmo sentido da política. Porque ao contrário do que a maioria das pessoas falam, a política é a única forma, ou uma das únicas formas de fazer o bem em uma larga escala. Percebe isso? Não, eu percebo. Faz total sentido. Então, é essa a linha. Como é que eu vou dizer agora, como político, dizer assim, ah, mas é só problema. Ah, mas é só isso. Ah, mas é isso, aquilo. Cara, faz parte. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Quando bateu a política para ti? Eu acho que isso é importante, porque eu quero falar bastante sobre política e isso que tu falou faz muito sentido, mas quando que bateu isso? Que tu falou assim, ah, agora a política é o meu negócio, eu me interessei. Aí é um pouquinho mais para frente. Aí o que acontece? Não sei se tem tempo. Tem tempo que você quiser. A gente está aqui. Aí tá. Enfim, eu montei o escritório, deu tudo certo e tal. Só que eu queria mais, né? Eu queria um escritório próprio. Aí tinha um terreno, cara, o principal melhor terreno da cidade, de Pomerode. E eu não tinha dinheiro para comprar e a placa estava lá, vende-se, já caindo. Tu passava e olhava aquilo lá direto? Cara, eu arrumei três sócios, aliás, dois sócios, eu e mais dois, e nós compramos o terreno. E tinha uma casa lá, nesse terreno. E nós demolimos a casa. E a prefeitura temou que aquela casa era histórica e que não poderia ser demolida. E, cara, esse processo vai fazer 15 anos e não se resolveu ainda. Está lá hoje ainda? Está lá o terreno sem a casa. Eu ganhei o processo, fizemos um acordo. Quando ia fechar dois anos, a prefeitura entrou com outro processo para tentar anular aquele acordo. Eu ganhei a sentença e está no tribunal. Enfim, não consegui realizar o meu sonho. Aí o que eu fiz? Cara, eu não vou desistir. O terreno está lá até hoje. Aí tinha um terreno de frente à praça que tinha três casas velhas, pegou água, foi água até na janela, o terreno não valia nada. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer o meu escritório aqui. Fui lá, negociei, montei uma incorporadora na época que o meu sócio era meu sogro, faleceu em 2015. Fiz uma permuta, arrumei parceria em tal, construí o prédio e hoje eu fiz um escritório próprio, consegui um escritório próprio lá. Gostei da brincadeira e aquilo me motivou muito porque daí do lado eu acabei comprando outro imóvel e aquilo começou a circular pessoas, começou a girar riqueza. Quando você vê um terreno ruim, feio, com mato, você vai lá e corta, tem crianças brincando no gramado. Aquilo lá dá lucro, você dá emprego, cara, aquilo me motivou muito. E outro que eu vou morrer, entendeu? Amanhã ou depois. Mas os prédios vão ficar lá por muito tempo. Entendi. Ainda mais que a prefeitura disse que é tudo histórico, né? Então assim... Aí o teu eles não vão deixar para o lado, só que faltava. E acabou que a gente conseguiu, eu sou sócio até hoje, essa incorporadora existe, é pequena, a gente faz poucas unidades, termina uma, começa outra e tal. Eu toquei isso em paralelo e já faz mais de 10 anos. E eu, depois disso, eu botei como meta na minha vida fazer um negócio novo a cada 5 anos. Então eu montei o escritório... Você botou isso há quanto tempo atrás? Lá atrás, há 5 anos atrás. Lá atrás. Tanto que eu estou preocupado com previdência desde os 18 anos. Desde os 18 anos, porque eu nunca acreditei que eu ia me aposentar para o INSS. Entendeu? Entendi. Tanto que eu renunciei à aposentadoria parlamentar especial. Eu poderia ter recebido. Usufrido. Usufrido. Aí, montei o escritório, 5 anos depois, eu mantei a incorporadora, a Desserto existe até hoje. 5 anos depois, eu abri um parque temático. Que chama... Da onde que apareceu a ideia de um parque temático? Pois é. Como? Pois é. Isso veio de experiências tanto pessoais, de educação infantil, também de empreendedorismo. Então, o que acontece hoje? Qual é a média? Hoje as crianças ficam em prédios, comendo pão com Nutella, andando no terreninho plano. Não sabem que o leite vem da vaca, acha que vem da caixinha. E, principalmente, não desenvolvem um senso de coragem. Porque não sobe em árvore, não bota o pé no chão, entendeu? E bate o pé em qualquer situação da vida, sai correndo. Então, essas crianças de hoje, cara, no futuro, não vão ter... Não vão conquistar um menino, uma menina. Não sabem lidar com a diversidade, com o problema. Não vão pedir um emprego, não vão empreender, não vão entrar na política. Que futuro a gente vai ter? Elas não estão preparadas para o que a vida vai fazer e que a vida, na verdade, vão ser diversas situações de micro ou maiores derrotas. Vai ser palio caindo a todo momento, só que tu não vai saber lidar com essa derrota. Não vai, não vai saber. E aí, nesse espírito, percebi que faltava, que era importante para o futuro das pessoas. Cara, porque eu tenho certeza que aquela viagem que tu fez de criança para algum lugar legal ficou inesquecível para ti. Sem dúvida. Entendeu? Eu consegui fazer isso. E juntando isso como empreendedor, eu sabia que do lado tinha o zoológico, que Palmeirão é uma cidade turística, que eu poderia ajudar a cidade fazendo isso. E fui lá e fiz esse empreendimento. E tem várias histórias que eu acho legal, porque todo mundo consegue trabalhar muitas horas por dia. Mas aí tu definiu, porque tem dinossauro, tem uma... É, é muito legal. E isso é interessante, porque simula brincadeiras que eu, não sei se você, fiz quando era criança. Tomar banho de chuva, subir em árvore, tem escalada. Isso tudo de uma forma segura. Por exemplo, eu me lembro que tem um painel de escalada, mais ou menos dessa altura, que o meu filho, minha filha, sobe lá com dois anos. Para quem não está vendo, foi o quê? Um metro e meio? Isso. De altura. Com dois anos. E eu me lembro que tinha uma criança com quase seis, uma menina, cara, parecia uma princesa, assim, de um conto de fada, cheio de lacinho, perfumada, saltinho e tal. E aí, eu percebi que ela ia, eu não ia, subo, não subo, e o pai do lado. E eu cheguei, o que está acontecendo? Aí o pai dela falou assim, ela não consegue subir no painel doce. Cara, como que não consegue? Vou te ajudar. Não, ela não consegue. Eu posso te ajudar? Posso. Aí primeiro vão tirar o calçado, não, vai sujar o pé, meu Deus. Aí fiz toda aquela explicação que é importante, o pé no chão e tal, e convenci, tirou o sapatinho e tal, aí botei, ó, primeiro o bracinho esquerdo, depois a perninha direita, e assim foi, cara, fui, ensinei uma, duas, na terceira vez ela conseguiu sozinha. Ela chegou lá em cima... Mas no fim, tu provou algo, na verdade, para o pai. Isso. Tu ensinou uma lição para o pai, falou, eu sou imbecil, olha como ela consegue. Então, o que eu falei para ele, ela subiu lá em cima, ela abriu os braços, ela falou assim, é, consegui! E pulou no meu colo, cara. Aí ele me deu obrigado. Eu disse, cara, obrigado não, cara. Tu está transferindo o teu medo para a criança, e segundo, tu está dizendo que ela não consegue subir esse painel quando ela quiser ser presidente da república, quando ela quiser ser astronauta, entendeu? As pessoas transferem os seus medos para os filhos, sem dúvida. E por isso que a gente não consegue chegar, por isso que a gente não consegue fazer. Eu falei, mas assim, eu acho que todo o ambiente está fazendo isso. Eu falei isso em um outro episódio, aqui, não é só os pais, é a mesma coisa que escola, e tem escola aqui em Blumenau, já falei isso, que não quer contar ponto numa partida. Sim. Fala, porra, quem é o imbecil? É tu que não está contando os pontos, porque as crianças estão. Elas sabem, elas estão contando, mas tu não estimula a competitividade, tu acha que o mundo vai ser o quê? É só gente, é só pula-pula, arco-íris, unicórnio? Não. O espírito de competição é importantíssimo. Quem me conhece, lá em Pomerulho, eu tenho um amigo mesmo, um marinho, que ele sempre fala assim, não adianta competir comigo. Se me botar na esteira do lado, ou eu ganho, ou eu morro, cara. Não tem jeito, não tem outra opção. Mas as pessoas não têm isso, sabe? Ou é bullying, ou é... é... é tratar diferente. Aliás, tem uma frase de Hayek, que diz o seguinte, são coisas totalmente diferentes. tratar as pessoas iguais ou tentar torná-las iguais. E tem muito disso. A gente está tentando, todo momento, tornar as pessoas iguais. Tornar. E isso não existe. Não existe. E mesmo que existisse, ainda assim, seria bom tratar de maneira diferente, porque os esforços são diferentes. E não é ruim alguém se esforçar nem mais, nem menos. porque a gente sempre transfere isso com a realidade de sucesso financeiro. Mas sucesso financeiro também pode ser uma ambição no sentido positivo de alguns e outros não. Por exemplo, meu irmão me acha louco que trabalha tanto. E eu acho louco ele que não trabalha tanto. Entendeu? Mas é cada um, cada um. Mas eu não critico ele e espero que ele não me critique também. Mas é óbvio que alguém pode entender de que eu sou uma pessoa de sucesso ou que ele é uma pessoa de sucesso. não sei quem está errado que cada um que faça a sua parte. Enfim, montamos o parque, tivemos sucesso e tal. Passei a administrar os três negócios, então, que ainda permanece. E aí, cumprindo a meta, cinco anos fui eleito deputado federal. Mas antes de chegar nesse quinto ano, quanto antes tu traçou? Tu falou assim, em algum momento foi tu que definiu ou alguém te sugeriu? Cara, eu fui eleito em outubro de 2018. Mais ou menos em novembro, dezembro de 2016, a gente fez um call com o então presidente estadual do Novo, na época, eu e mais dois amigos, porque a gente estava imaginando concorrer a uma eleição no futuro, ver como é que funcionava o partido municipal. E isso, então, era 2016, e a gente pensando em 2020, porque a gente sabia que a administração municipal era ruim. Por exemplo, esse último mandato os caras gastaram um milhão e setecentos mil reais de publicidade e só tem seis por cento de saneamento básico. Entendeu? Então, pô, alguma coisa errada não está certa, como dizia o Tiririca. Então, essa era a ideia. E aí, o Eduardo, o Edu, ele falou assim, cara, 2020, vocês estão falando muito para frente. A gente precisa de candidatos para deputados federal. Eu disse, cara, tu está louco? Eu sou de Pomeródica. Como é que isso bateu? Não sei se tu tem noção do que tu está falando. A gente está atrás de deputados, você está louco? Cara, eu não entendia nada de política. Nada de... Nunca gostei. Nada. Ele falou assim, vai ter uma apresentação em Itajaí, da Tatal, questão de 20 dias para frente. Peguei e fui lá. Bicho, o cara explicou o negócio lá. Como funcionava o partido. Porque eu sempre imaginei... Até ali, tu não tinha conhecimento nem de outros partidos. Tu tinha aquela visão tradicional de política uma merda. Não sabia nada, nada. Completo e ignorante, 2016. E aí, o cara me abriu a cabeça. Eu vim a Blumenau num outro evento e tal. Comecei a entender. Aí, eu comecei a ler. Cara, aí eu li tudo. Tudo maneira de dizer, mas vários livros. Eu li A Origem das Riquezas, Adam Smith, eu comecei a ler Mises, comecei lá por Seis Nições, eu li o Bastiat, li Ayn Rand, li Thomas Sowell, enfim, toda essa rapaziada aí, comecei a ler, e eu percebi, cara, não é que eu sou burro mesmo? Porque eles tratam não diretamente de política, eles falam de lógica, de filosofia, de ética, de moral. Ayn Rand, eu acho que fala muito, é objetivismo, acho, né? Isso, isso. É objetivismo, existencialismo é a outra, Simone Bovó. O objetivismo é muito interessante, cara, ela diz que o egoísmo não é uma coisa ruim, inclusive o nome do livro dela é A Virtude do Egoísmo, um dos livros. A Nascente é ótima, A Revolta de Atlas é ótima, mas assim, A Virtude do Egoísmo é um livro que não é um romance. Então, é no sentido de que o altruísmo que se diz que é bom, e analisando aqui a terminologia, né? O altruísmo, ele diz que você precisa se sacrificar para ajudar o outro. E isso não é bom. Porque se se sacrificar para ajudar o outro é bom, então também é bom você receber um benefício pelo sacrifício do outro. Entendeu? E é uma lógica que não é verdadeira. Então, é mais ou menos o avião, você precisa se salvar para salvar o outro. Então, o egoísmo, a gente tem uma cultura muito ruim, que são várias, né? Por exemplo, que lucro é demoníaco e assim por diante. E aí, eu comecei a estudar esse troço. Eu percebi, meu Deus do céu, como eu posso ser tão ignorante? Nunca saber isso, aplicar as coisas e as ideias erradas. E hoje, eu tenho capacidade, eu tenho uma estrutura e comecei a ter um problema de consciência e não vou fazer nada. Eu me sentia mais ou menos assim, é como se eu fosse um médico depois de estudar e ter tido a oportunidade e ter tido acesso tanto aos livros como às pessoas que me apresentaram e ter um doente na minha frente tendo um ataque epilético, sendo médico e não fazer nada. Entendi. Entendeu? É exatamente isso que são as pessoas que têm capacidade, têm recursos, têm consciência e não fazem nada. É isso, é 99% das pessoas. aliás, reclamam no Facebook, reclamam no Boteco, reclamam na família, nenhum adesivo no carro coloca. Bobear, não vão votar. Aliás, tem 30% de abstenção em Blumenau, cara? 30%. Aí diz, ah, porque é culpa do político. Mentira! É culpa do eleitor, incoerente. Isso eu concordo. Isso a gente falou no dia que eu conversei sobre a revolta de as pessoas colocarem a culpa na política, mas é só uma consequência, um reflexo do que é o povo em si. Isso, vai em São Paulo, covas e bolos. Entendeu? Mas, enfim, aí me surgiu esse problema de consciência, eu comecei a estudar, estudei muito, 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 fiz o processo seletivo, fui aprovado e aí eu tinha um cenário, nós tínhamos, na época, 16 candidatos e eu olhei os 16 candidatos e eu era o mais improvável porque eu morava numa cidade de, 18 mil eleitores. Tu acreditava que tu era o mais improvável por relevância de potencial de voto, não por capacidade. Só porque tu falou, cara, eu cheguei assim, eu vou precisar trabalhar mais, vou precisar trabalhar mais, eu tô aqui saci e os caras, entendeu? Aí o mais próximo era Blumenau, Blumenau tinha dois candidatos, cara, então eu nem vim fazer campanha em Blumenau e ainda assim fui bem votado, 2.200 votos em Blumenau porque eu trabalhei aqui e tal, mas foi voluntário, assim, sabe? E, enfim, aí, cara, deu certo, fui eleito deputado federal, entre outubro a minha eleição até a fevereira a minha posse, aí eu fiz um intensivão, assim, aí eu comecei a estudar a parte técnica legislativa mesmo, processo legislativo, fui a Brasília, fui no INSPER. aí tu falou assim, puta merda, agora o negócio é sério, assim, tu já imaginava, tu já levava isso em um certo grau, mas a hora que tu foi eleito. Cara, eu já tinha uma, eu já tinha bastante esperança de ser eleito, eu me lembro da história, o Edu conta isso muito bem, disse, eu só sabia que tu ia ser eleito seis meses antes, mas por quê? Não porque tu tava vendo, pesquisando matrícula pros teus filhos antes de começar a campanha. Não sei o quanto tu visualizava já lá na frente o negócio. Porque tem muito disso. Cara, o universo te... Conspira a teu favor. Conspira quando é meritocrático, entendeu? Eu sabia que eu tava ali entre os dois, três. Tanto que quando chegou ali no final, nos últimos três ou quatro dias, eu fiquei assustado porque eu sabia que tava perigando não ganhar por pouca coisa e eu fiquei apavorado porque se eu saísse na rua e ficasse conversando com 500 pessoas por dia, que é impossível, e convencesse as 500 pessoas por dia nos últimos quatro dias, eu não ia ser eleito. Porque é só dois mil votos. Então eu precisava ganhar escala. Eu montei uma estratégia, cara. Montei uma estratégia. Eu fui falar porque eu precisava de dinheiro pra ganhar escala e tal. No fim, deu tudo certo. Eu mudei a estratégia de vídeo. Enfim. E aí deu certo. Depois disso, eu fiz um curso no INSPER, fiz um estágio na Câmara Federal, isso tu sem receber salário, tá? Tudo dinheiro do bolso. Fiz um organograma, divisão de atribuições, processo seletivo pra contratação de gabinete. Tu tava motivado, mas tu tava... É porque... Me corrija assim, tu tinha lido e tu falou, isso aqui é uma merda e eu quero entrar e fazer diferente. Era isso que tu tava pensando. E fiz diferente, porque tudo que eu fiz lá, várias coisas que eu fiz, nunca na história alguém fez. Eu não tenho que contar... É isso, eu tô curioso, eu quero saber essas histórias. Agora a gente chegou num ponto crucial, porque agora eu entendi um pouco da tua história, da tua infância e beleza, agora a gente tá chegando à tua atualidade. E aí eu tava muito preocupado porque, cara, a posse é dia 1º de fevereiro, só que eu já era deputado dia 16 de outubro, porque ninguém me tratava. Eu tava eleito? Cara, ligação, gente, as pessoas começam a chamar deputado, vem demanda e tal. Como é que foi lidar com o psicológico quanto a isso? Já começou a vir um pouco do normal da política de abordagem? Você já sentia assim de vir esse ataque? Não digo ataque, mas essas abordagens pra tentar te trazer pro meio tradicional da política? Não, cara, é porque assim, eu sempre me afastei, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre tinha em mente, cara, Rodrigo, quando eu era candidato, muita gente, mas muita gente acreditou em mim. Eu tive voluntário, cara, não paguei cabo eleitoral nenhum, cara. E as pessoas diziam assim pra mim, Gilson, se tu for eleito, quando tu for eleito, tu não muda, cara. Seja sempre essa pessoa. O que que aconteceu? Eu fui eleito e não mudei. Mas as pessoas mudaram comigo. As pessoas mudaram comigo. E quando acontece alguma coisa que eu percebi essa diferença, eu percebi essa diferença, eu alertava, cara, eu sou o Gilson, não esquece essa porra aí de deputado, não tem nada disso, porque tu limita, cara, eu gosto de estar aqui muito mais do que em Brasília, porque aqui eu consigo a maioria das vezes ser o Gilson, entendeu? Eu consigo. Porque quando a pessoa te trata como deputado, qual é a minha impressão? É que a partir do momento que eu não for mais, o tratamento não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais aquele. Entendeu? E isso é uma relação que eu não quero. Eu não quero. Mas quando tu tá em Brasília, é inevitável vir dessa carga que tu tem que se proteger pra se manter o Gilson. Tu tem que se manter centrado, porque as pessoas... Teve algum ponto disso que assim que tu falou que sujo que é isso do meio? Eu te pergunto assim, quando tu vira o deputado de talvez outras pessoas virem te abordar outros, sei lá, partidos, ou de tu sentir assim, isso eu não imaginava do jogo. Não, tem várias situações. São várias. Agora todo mundo já me conhece, eu vou pra dois anos de mandato, mas são várias situações. Por exemplo, eu ia, como eu morava lá, e eu sempre fui de trabalhar, de manhã, pô, acostumado, uma das situações, eu fui sexta-feira normal, oito da manhã, trabalhar no gabinete. Eu fui assim como eu tô, calça jeans, camisa social por fora da calça, e cheguei, aí o guarda lá, aliás, tem uma polícia legislativa. Sabe o que é isso? Não. Um concursado, um grupo de policiais que tem por função só proteger a segurança dos deputados. Polícia concursada, legislativa. Aliás, em tempos de pandemia, eles tiveram o salário aumentado. é, sabe a diferença do salário deles, para os demais, para um normal, para um policial normal? eu não sei desse em específico, mas os do DF é o maior do Brasil, e eles tiveram aumento agora em tempos de pandemia. Feito esse parênteses, aí eu fui entrar, o policial falou assim, ó, você tem que passar na, na, no giratório lá, como é que chama? Porta giratória. Eu disse, não, tem problema, mas eu nunca passei. Como nunca passou? Tem que passar? Eu disse, não, tudo bem, cara, eu vou passar, mas eu só estou te falando, que eu nunca passei, mudou o procedimento. Daí ele disse assim, não, sempre tem que passar. Tá, tudo bem, eu vou passar, mas eu nunca passei. Mas tu trabalha aqui? Sim, eu sou parlamentar. Daí ele disse assim, se tu é o parlamentar, eu sou o papa. Para. Sério. Aí eu falei, pode começar a rezar, né? Aí ele assim, aí eu mostrei minha credencial, né? Daí ele disse assim, meu Deus, deputado, desculpa, foi mal, me desculpa, não faz nada contra mim. Eu disse, cara, não, de boa, cara, mas qual é o problema que eu estou ouvindo? Por que tanta surpresa? Não, cara, tu está sem terno, sexta-feira, oito da manhã, nem o café está pronto. Nada faz sentido. Nada faz sentido. A tela azul, a tela azul no guarda, não, nem a pau. Cara, mas é que assim, e olha como é louco, porque o meio criou isso para ele. Ele foi uma consequência, é empírico, ele viu aquilo. Coisa que outras pessoas poderiam, meu Deus, já ia para a mídia. Cara, não, tudo bem, eu te expliquei agora. Ele construiu essa imagem porque é a realidade dele, mas foi um primeiro impacto, tu deve ter sido o primeiro a passar por um negócio desse. sim. Aí são várias coisas que daí o pessoal já me conhece, por exemplo, tem no congresso, tem três elevadores que são privativos e tem sete elevadores que não são privativos. Só que, evidentemente, existem horários, a maioria deles, que os privativos, com todos eles, com assessorista, ficam lá. Assessorista é aquele cara que aperta o botão, né, que ganha, tem uns que ganham 15 mil reais por mês. Você está brincando? Não, não estou brincando. Que ficam ocioso. E os outros elevadores têm fila, cara, tem fila. E aquilo, cara, eu me sinto mal, cara. Aliás, é tudo assim. Por exemplo, o que é cota parlamentar para alimentação, por exemplo? Tem gente que gasta 10, 15 mil de alimentação, cara. Por qual período? Um mês, porque o cara tem meta, porque a cota é meta, tem que gastar 40 mil por mês. Tá, mas ele alimenta qual parcela da população ele está alimentando, porque, cara... Isso, esse é o ponto. Então, o que acontece? Ele faz com que a população pobre, é como se eu e tu fosse jantar. Você é pobre, eu sou rico, porque eu tenho um salário de 33 mil reais e tu ganha um salário mínimo. Exemplo, eu escolho o cardápio, eu como e tu paga. E eu pago. A minha família, eu falo assim, eu pago uma parte e a minha família que eu tenho que alimentar paga também. Eu tenho vergonha. Inclusive, tem uma frase da Anne Rand que ela diz assim, um homem honesto, ele jamais deveria consumir além daquilo que ele produz. Entendeu? E tem uma, juntando com outra de Haslett, que ele diz que o Estado é incapaz de dar alguma coisa a alguém sem antes ter tirado de outra pessoa. Sim. Enfim, aí quando eu entro no elevador sozinho, com fila, porque o primeiro objetivo era o seguinte, cara, eu não vou usar aquele elevador ali. Aí eu pensei, pô, isso não dá, porque eu vou comprometer o meu trabalho se eu ficar na fila. Aí a minha segunda ideia era, cara, eu vou fazer alguma coisa para que não tenha elevador privativo. Porque se diluir a fila entre todos os elevadores, não vai ter fila para ninguém. Não vai ter fila. Obviamente, eu não consegui. Jamais que os caras iam poder se misturar com a plebe. Aí o que eu comecei a fazer? Eu entrava, eu entro, até hoje, eu entro no privativo e chamo os últimos da fila para entrar. Boa. E aí... Boa. E cara, os outros deputados ficam assim, cara, mas... Mas eles vão falar o quê? Eles não falam. Eles não têm o que falar. Eles não têm o que falar, entendeu? É só assessorista fica assim. Então assim, parece poucas atitudes, mas que fazem uma baita diferença no exemplo. Cara, o Alexandre Frota, eu fui no... Eu almocei, sei lá, não conta nos dedos, assim, acho que foi no máximo, sei lá, três ou quatro vezes, eu fui almoçar no restaurante privativo para a parlamentar, que é no décimo andar do anexo 4. Na primeira vez que eu fui, o Alexandre Frota tem um assessor que tirou o paletó dele, puxou a cadeira dele, ele sentou, um outro, não sei se é o outro ou o mesmo, foi fazer o prato para ele, cara. Ah, vai tomando. Que imbecil. Cara... Ah, desculpa, é de uma prepotência, eu não estou dizendo por ele ser político. Qualquer pessoa que tu vê hoje, independente do grau social que tiver alguém servindo, cara, a não ser que o cara tenha problemas físicos, para mim não faz sentido. Mas percebem... É uma prepotência humana ridícula. Mas percebem inversão? Quem que é o servidor público? Sim, exato. Quem que é o servidor público? E aí, cara, essa cultura, ela não tanto nesse nível, mas ela prepondera. Brasília é assim, cara. O Congresso Nacional é o maior prédio em Brasília de propósito. Abaixo dele só pode ser nos ministérios. Nenhum outro prédio pode ser acima dos ministérios, para dar aquela impressão de superioridade. Não pode ter muro para não impedir a visão dos monumentos. Para dar aquela impressão de patrão empregado, do empoderamento, do engravatamento, que precisa ser quebrado. Porque qual é a ideia do Estado? A ideia do Estado é te convencer de que você precisa obedecer, de que eles são melhores, mais poderosos, superiores. porque é muito mais fácil tu convencer através de argumentos ou então de ameaça do que a força. Entendeu? Então, essa é uma estratégia, a gente pode falar... É coerção, praticamente. É, a gente pode falar historicamente, isso vem dentro do feudalismo ou da Igreja Católica, enfim, vários exemplos que é assim que funciona. Então, eu cheguei lá com um embate diferente. tanto que, eu vou te dizer, as pessoas muito perguntam assim para mim, Gilson, alguém já te ofereceu alguma coisa ilegal? Alguém já te deu, te ofereceu um suborno, te ofereceu alguma coisa? Cara, em dois anos nunca. Mas, por quê? Porque eles sabem que a tua imagem, as tuas ações, talvez eles sabem que eles não podem fazer isso. Por um motivo muito simples, porque eu renunciei, auxílio moradia, auxílio mudança, aposentadoria, auxílio médico ilimitado, motorista, aliás, todo dia tem algum direito que eu tenho que eu não sabia que eu tinha, eu descubro assim. Então, qual o sentido de alguém oferecer alguma coisa ilegal, imoral para ti, se o que é legal, tu renuncia? Tu renuncia, sim. Então, isso, o efeito não é só econômico, entendeu? É muito mais do que isso. Mas, tu começou, tu era uma pessoa sozinha nisso lá, ou tu começou a ter outras pessoas, os que já vinham nessa mesma pegada e outros que se converteram devido a esse movimento, que eu acho que é legal ver esse tempo. eu sempre brinco assim que a gente fez um carômetro, a gente descobriu que 50% da câmara é incapaz e 50%, os outros 50% é capaz de tudo. A gente fez um carômetro, falando sério, dos 513, a gente mapeou 23 que aglutinavam alinhamento daquilo que a gente acha correto, da forma, do método, aonde a gente chegar. Menos de 5%. Alinhamento, capacidade e boa índole. Capacidade que tu diz... De interpretar, de ler, Eu vejo um personagem de jogo, tipo The Sims, tu vê aquela barrinha que está o verdinho aqui que só precisa ensinar um pouquinho que ele aprende, a capacidade de você completar. Isso, isso. Porque tem gente que não... Porque tem outros que não, que a barra é zero. Isso, isso. E aí é um ponto interessante, porque existem pessoas que são muito capazes, muito capazes, mas não tem boa índole. Está entendendo? Sim. Então eu estou falando aglutinando. Que nem as pessoas falam assim, ah, Gilson, o Rodrigo Maia é um bom parlamentar? Cara, é um ótimo. O Darth Vader é um ótimo Jedi. Sim. Não é? É diferente de ser esperto e inteligente, né? Ótimo, exatamente. O que é ruim, por exemplo, a Maria do Rosário, cara. Eu aprendi muito com ela, cara. É? Porque ela sabe todo o regimento, cara. Ela chega seis da manhã para ser a primeira a falar. E quando fala, ela consegue com coerência ter lógica no discurso com meio, início e conclusão. De forma muito eloquente, só que a informação... Se é oito, se é doze, se é dezoito minutos, o que é importante para uma obstrução, ela faz tudo. Ela já vem com a papelada pronta. Se acontecer isso, eu tenho tal requerimento para fazer. Entendeu? Mas esse é o jogo que tu entrou lá e tu não sabia jogar ainda. Tu aprendeu. Não, fui aprendendo. Hoje, eu já levo a bola, o campo e tudo. Tem alguma que tu falou assim, filha da puta, que genial. Cara, tem várias que eu levei bola nas costas, tem algumas que eu dei. Mas tu num processo de aprendizado ali, tu estava... Tem uma muito legal, cara, que é assim, porque como eu fui o único, sou o único do novo na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara, porque todos os processos passam lá. E eu também fui coordenador, sou o coordenador. E a coordenação, são poucos deputados, sei lá, uns 15, talvez. Nem todos estão presentes, mas ali se define pauta, o que vai ser combinado, o que vai ser feito, e não sei, enfim. E aí tinha um projeto lá, que era uma PEC, um projeto de alteração da Constituição Federal, que alterava o artigo 170, a proposta. O artigo 170 é o único, mísero artigo que diz que o Brasil vai operar num sistema de capitalismo de livre mercado, de livre iniciativa. E a proposta era para eu tirar essa livre iniciativa, livre de... Isso era uma diretriz que fala assim, o nosso modelo econômico é esse. É, eles queriam tirar essa informação para colocar um capitalismo social. Ou seja... Qual é a definição de um capitalismo social? É, um socialismo moderado, assim, né? Eu diria um estupro culposo. Entendi. Sim, é uma... Isso. Porque assim, mas é que a nomenclatura e o termo, às vezes, ele quer dizer uma coisa, é uma roupagem de marketing. Porque o teu olho social parece ser legal, bonito. Aí, bicho, eu fiquei preocupado, cara. Fiquei preocupado. Cara, vamos transformar isso aqui no socialismo, cara. Um projeto importante, cara. E aí, falei com meus amigos de bancada, mas não podiam ajudar muito, além de não serem, fazer parte da comissão. Só a Adriana, que era suplente, mas ela tinha outro compromisso, outro compromisso, porque lá eles concentram tudo de terça e quarta. Fica de manhã... Algum motivo específico? Porque eles... É o meio da semana porque eles querem vir antes para passar o final de semana em casa. Enfim, você até pode falar um pouco mais sobre isso depois. E aí, fiquei preocupado, estava sozinho e tudo... A única coisa previsível é que nada é previsível, a pauta vem ontem, a reunião era amanhã. E aí, cara, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, esse projeto não pode vir para a pauta, não pode passar, não pode, não pode. Fui para a reunião com aquele negócio palpitando, vermelho e tal, preocupado. Aí, quando chegou, começaram a listar e tal, daí estava a Maria do Rosário, a Thalira Petrone e a Érica Coccai. Sim, as três sempre juntos. Duas PT e uma PSOL. Quando chegou nesse projeto, tem esse projeto aqui, capitalismo social, capitalismo socializado, não me lembro exatamente a expressão. Aí, eu rapidamente falei assim, olha aí, finalmente vamos colocar na constituição que o capitalismo é social. Elas olharam para o presidente e falaram, somo contra, somo contra, somo contra. Mas tu usou, como é que é, psicologia reversa, da inversa invertida. Isso. Aí, cara, aí acabou que o projeto nem foi retirado da pauta e nunca mais voltou. Ó, Thalira, Petrone, quem for assim... Elas não vão assistir o teu podcast. Que bom. Eu sou a favor de ouvir todos, então se quiserem vir aqui, bom, paguem a passagem e venham, porque isso aqui é livre e eu não tenho, isso é um hobby e eu não gasto dinheiro. Isso aqui vem aqui por boa vontade, mas... Mas essa psicologia reversa funcionou outras vezes. Teve uma outra situação que eu gosto de contar. Que louco. Eu sou o primeiro da história a pedir relatoria de projetos de lei e me manifesto pelo arquivamento, pela inconstitucionalidade. Assim, os deputados, eles só têm interesse de estar na comissão quando é para aprovar o projeto. Tá. Então, a comissão começa, sei lá, nove da manhã e vai até x horas, às vezes vira noite. Os deputados, um fala com o outro, um fala com o outro e vai lá especificamente quando está na hora daquele projeto que tem interesse. Entendeu? Acontece que eu... Tu entrou para fuder com o negócio. Isso. Eu não quero. Minha função é atrapalhar porque eu sou, cara, eu sou contra, eu pego uma planilha, ela divide entre contra, muito contra, nem fudendo. E aí eu fico lá, cara, eu pago IPTU, cara. Eu fico lá e não saio. Já aconteceu várias vezes. Eu saí para ir no banheiro, quando eu voltar, o cara tirou o projeto lá de baixo, passou e aprovou, entendeu? Para. Existe a esse ponto... E como a gente tem pouco braço, por exemplo, e é pouco tempo, terça e quarta, digamos assim, quinta, meia boca, as comissões funcionam em horários concomitantes. Então, eu faço parte de três ou quatro e eu fico com um cavalo em cada braço para decidir qual que eu vou menos pior. Por exemplo, aconteceu uma situação que tinha dois projetos ao mesmo tempo que só eu era responsável, um tinha um impacto de 500 milhões de reais e outro de 100 milhões de reais. Eu tinha que escolher. Qual você escolheria? Sim, óbvio. De 500. Um de 500, outro de 100. De 500. Fui no de 500. Sabe o que aconteceu? Perdi o de 500. Fui em minoria. Fui vencido. E o aumentado de 100. No de 100, no de 100, eu acabei não indo, mas eu tenho até hoje a sensação que eu tivesse ido, eu teria conseguido. Porque naquele dia tinha um evento lá no Congresso de consciência negra, se eu não me engano, e vários deputados foram lá para tirar foto, para fazer discurso e ficou esvaziada a comissão. Ah, entendi. E eu não sei se eu ia conseguir ou não. Sim, mas a sua sensação? A sensação é que talvez se eu tivesse ido lá, eu teria... Então, assim, é uma responsabilidade... Tu tem alguma questão de verba que pode te comprometer? A tua equipe é menor do que a dos demais? Muito menor. Mas isso não é um conflito de tu ficar pensando, porra, talvez se eu usasse para isso, eu poderia... Não porque é pessoal, eu tenho que estar lá, eu tenho que votar, eu tenho tempo de microfone. Mas a minha equipe é menor, mas é melhor. Ah, não tenho dúvida. É melhor, não tem... Eles contratam cabos eleitorais, eu poderia contratar 25 funcionários, eu tenho 6. Não, perfeito, mas é que eu estava tentando que nesse ponto, se tu pudesse estar em mais lugares e a equipe representar, às vezes a tua verba para ter uma equipe maior, tu poderia fazer muito mais, mas não. As votações, os tempos de microfone são sempre pessoais. Porra. Enfim, aí eu sou o primeiro deputado da história, isso que me falou foi a equipe técnica da assessoria da casa a pedir relatoria, ou receber relatorias e me manifestar sobre o arquivamento, sobre a inconstitucionalidade. Porque, em regra, se pega a relatoria para dizer que o projeto é bom, para aprovar. Porque você tem um ranking, consegui aprovar, eu participei do provar, eu fui o relator de projetos que aprovou. Tu foi o primeiro que criou um novo ranking? Isso. Quantas merdas, quantas leis inúteis tu afunda? Tanto que eu fui a apelidada do coveiro. O goleiro e o coveiro? O coveiro, e sou mesmo. Com orgulho. E eles me xingam achando que é pejorativo, sabe? Aí eu fui lá e fiz um card meu. Tem uma carta, vamos fazer uma carta de médico do Gilson? Vire e jogue o projeto no lixo. Vamos fazer uma carta de médico tua. E é engraçado porque teve uma situação que aí eu tinha um projeto que era muito ruim e eu pedi para ele ser retirado de pauta. Teu próprio? Não. Ah, tá. De um outro projeto. Mas era muito ruim. E é um dos artifícios para tu adiar, para tu que não volte e tal, é retirar de pauta. É o primeiro. E consegui retirar de pauta aquele projeto e o deputado, que era o relator, mas ficou muito brabo, cara. Ficou muito brabo. Na sessão seguinte, ele chegou cedo e ele retirou de pauta cinco projetos que eram meus, que eu era relator. Foda-se o povo. Eu não estou dizendo que os teus projetos eram maravilhosos. Vamos partir do princípio de que era ego. Ele falou, foda-se. Ah, isso aqui vai deixar o mundo melhor? Não quero saber. Foda-se, Gilson. Aí ele retirou de pauta cinco projetos meus. Quando eu fiquei sabendo, cara, eu fiquei feliz da vida porque os cinco projetos eram péssimos. Só que o duro foi fingir que eu não gostei. Que jogo de Magic com psicologia reversa. Daqui a pouco o cara está assim, eu vou criar, eu tenho que queimar cinco. Eu vou criar cinco projetos merda para o cara pegar e ele dar um jeito de bloquear aquele para passar os que tu quer. Tem vários. Tem vários. Por exemplo, tu fica obstruindo esse projeto ou tu coloca aquele projeto porque tu não quer que volte o próximo. Entendeu? São várias, várias circunstâncias. Eu não imaginava que era assim. Tanto que essa era uma das preocupações minhas. Chegar no dia 1º de fevereiro a maioria não sabe nem onde é o banheiro, cara. Chega lá. Aliás, é interessante. Eles chegam lá dia 1º de fevereiro, não sabem onde é o banheiro, primeiro mandato só tem 25 assessores. Imagina tu começar uma empresa hoje e botar 25 funcionários que eles... Cara, isso. Eles não sabem o que fazer, na verdade. Isso. O que eu pensei? Cara, vamos montar uma estrutura. Se acaso houver necessidade, eu vou contratando conforme a demanda. Entendeu? E conforme a familiaridade de assunto. Se eu vou atuar mais na parte de saúde, de economia, de transporte. Como qualquer negócio que prospera. Sim, porque, cara, a política, ela é multidisciplinar. As pessoas não imaginam. Aliás, esse é um problema. As pessoas confundem política do político, de processo eleitoral, de politicagem. Eles não sabem que política é conhecimento, é ciência. Cara, lá, a gente vota projeto, porque como o Estado, ele se intromete em tudo, eu preciso conhecer e passeio a conhecer desde importação, exportação de equipamento, desde a indústria de pesca. Aliás, não pode pescar há 10 anos determinadas espécies porque está ameaçada de extinção. E o peixe não sabe que não pode ser pescado, né? O resultado, 2 quilos, 2 mil quilos por embarcação são jogados de volta ao mar. Entendeu? Eu nunca ia saber disso. Que louco isso. Eu nunca ia saber de que no Brasil se cobra prótese de criança amputada, cara. Imposto. Um Estado que promete saúde. Por exemplo, uma criança amputada, ela quer importar uma prótese boa que não existe no Brasil. Tecnologias melhores sendo a Finlândia. Existe tributação alta. O Estado que promete... Isso talvez não é um lobby do mercado nacional? Não, porque não existe. Não existe essa prótese aqui. Não existe. Aliás, também não existe celular. Não existe televisão. O que eu quero dizer é que esse conhecimento é político, é multidisciplinar. Então, eu passei a aprender. E essa é uma parte não visível que não se vê da política. Isso. Entendeu? Isso que eu concordo. Esse conhecimento, ele existe naquele meio. Só que ali as pessoas abafam para que ele não seja disseminado, porque se ele for disseminado... Eu conheci o Brusque. Ele me ensinou o que é, como funcionam as Bitcoin. Depois eu fui estudar sozinho. Entendeu? Mas é um ambiente que te dá um network, que te dá acesso à bibliografia, te dá acesso a pessoas. Cara, eu tenho o telefone celular do Paulo Guedes. ele me liga, eu ligo, entendeu? A política é sensacional, cara. Quem te surpreendeu muito? Agora tu falou em Paulo Guedes. Quem são as pessoas que tu falou assim, eu não imaginava que esse cara é foda, que essa pessoa é realmente boa, assim? Tem, assim? Cara, eu gosto do Homem de Ferro. O Capitão América é foda, cara. Ok, vamos para os brasileiros. Não, tem alguém assim que tu tinha uma imagem e talvez, assim, eu penso muito dessa forma. Acho que independente da ideologia, pode ter muitas pessoas lá que às vezes discordam completamente. Mas são pessoas que às vezes que têm uma boa intenção. Elas só discordam do meio. Sim, sim. Mas assim, eu mudei para essa pergunta, né? Eu acho que um dos caras que eu mais passei a admirar porque virou meu amigo pessoal mesmo, amigo mesmo, é o Marcelo Van Hatten. O Marcelo Van Hatten, cara, é um cara de que chega quinta-feira, a sessão é na terça, ele fica entediado. Putz, tem que esperar até terça. O cara não tem um hobby. O cara não tem... Não é que não tem família, mas ele é afastado da família, é longe, tem os problemas lá dele. Não tem namorada, não tem filho, não pratica esporte. Cara, é focado, é irritantemente focado na política. E, obviamente... É o que ele está fazendo a diferença. Obviamente, é muito bom. É muito bom. Tu imagina... É que se ele tem essa visão e ele usa as ferramentas, digamos, é como se fosse, sei lá, a questão do super-herói, assim, ele quer fazer por bem, então ele vai fazer isso da melhor forma, vai servir os outros. Sim, então, ele é muito, muito bom. E eu converso bastante com ele, eu tenho uma linha um pouco mais diferente. E é engraçado porque eu tenho consciência aquele discurso muito melhor do que eu, mas algumas coisas da parte escrita ou teórica, ele pergunta para mim, eu monto para ele, assim, ó, tá aqui, vai lá e debulha. Ele diz, valeu, Gilson, Então, dá uma... A gente consegue fazer uma dobradinha muito legal. Acho que se fosse para escolher um cara, seria o Marcel. Justamente por conta da dedicação, o cara foi vereador com 18 anos, participou de 5 eleições, perdeu 3, entendeu? O cara fez mestrado na Holanda, outro na Dinamarca, fala 5, sei lá, 4 ou 5 línguas, entendeu? Então, assim, é alguém que realmente eu admiro. E do outro lado, de pessoas que são, na verdade, de oposição ou de outra ideologia, tem alguém que fala, assim, que não, é uma pessoa que eu posso manter um bom diálogo que... Cara, eu consigo um bom diálogo... É difícil se ver isso hoje, assim... É, eu consigo um bom diálogo com todo mundo, eu consegui esse relacionamento porque eu não ataco a pessoa, né? Sim. Porque quem ataca a pessoa e não argumento, já perdeu o debate. Sem dúvida. Atacou o argumentador, acabou o batido. Sim, que nem um imbecil que queria trancar os seus projetos lá por ego. Ele estava te atacando, ele não estava atacando. Isso, isso. Então, assim, eu consegui fazer essa separação e deixei sempre isso muito claro. Mas eu, honestamente, eu não consigo admirar alguém. Não, não admirar. Eu me diga... Não essa palavra. Eu acho que o Van Hatten era a resposta que tu me deu. A minha segunda pergunta era assim, de pessoas em que tu conseguisse não admirar, mas sim falar assim, essa pessoa, eu não concordo nem um pouco com as ideias ou com o meio dela, mas é uma pessoa que eu posso conversar e trocar uma ideia, assim, que ela vai entender o meu argumento, talvez a gente vai discordar, mas vai ser um pouco mais racional. Tem um cara longe de admirar ninguém. Isso está muito claro. Socialismo é um ramo do comunismo, social-democracia, entendeu? Foi algo que mais matou gente no planeta Terra. Mas, por exemplo, tem um cara que se chamou Patruz, é um deputado federal, já foi ministro, ele é do PT e tal. Ele é uma pessoa extremamente educada, é um gentleman. Ele tem muita leitura, ele leu toda essa coisa de Marx, Engel. Então, ele é um bom teórico. Então, eu já debati várias vezes com ele e eu me lembro que ele falou assim, Gilson, eu gosto de conversar contigo porque me lembra muito o Roberto Campos e ele conheceu o Roberto Campos enquanto era parlamentar. Então, assim, foi muito legal a referência porque tanto eu como ele em espectros diferentes, por exemplo, na CCJ, quando a gente tem um microfone e todo mundo para para escutar. Esse respeito, eu, graças a Deus, consegui. Mas é raro ter isso lá dentro, certo? É raro. Mas, então, o meu ponto era de começar, porque quando tu tem isso, acho que assim, independente se eu concordo ou não com a tua atuação e tudo, até a pluralidade de ideias é positivo. Por mais que eu discorde completamente com uma ideologia socialista, mas tu tem uma pessoa que possa ir lá e conversar e dar a opinião dela e debater, a sociedade ganha. Mas, hoje não, hoje a gente tem uma polarização que nem o debate, simplesmente dane-se, eu não quero te ouvir. E isso é pior, porque essa pessoa, se tu está querendo trazer e convencer a pessoa usando a lógica, usando qualquer argumento, sei lá, libertário, tu vai ter que conversar com essa pessoa e debater. E em algum ponto, alguém vai convergir um pouco para um lado. Mas, eu não vejo que hoje existe esse diálogo. Eu já teve situações de alguém falar assim, Gilson, cara, eu concordo com o que você disse, tem todo sentido, mas eu não posso votar isso aí, porque... É uma merda, mas é um início. Eu vou perder voto, o meu partido, entendeu? Muitas vezes, muitas vezes. Então, já aconteceu de eu não perder meu tempo também. Claro. Entendeu? Adianta eu te explicar? Se eu te convencer, tu vai... Não, não vou. Então, eu já perdi a vontade, entendeu? Não adianta. Mas, cara, eu me lembro que quando eu falei imposto é roubo na Câmara Federal, fui o primeiro parlamentar a falar isso, eu desci... Tu sabia que tu ia... Tu tava pronto pra falar isso. Na verdade, é algo que sempre foi... Tu sempre falou isso, certo? É, e aí eu desci da tribuna, eu tinha um sonho, vou lá e fala isso, vou lá e isso mesmo. Mas daí, cara, apesar de ser um sonho, foi espontâneo, entendeu? Porque emendou o discurso... Tá, tu foi lá pra fazer o discurso referente ao quê? Era pacto federativo, cara. Tá. Eu tava muito indignado, cara. Eu descobri aquele dia que o Estado de Santa Catarina recebe menos de 4% de tudo que é recado, cara. 4. Se somar também... De tudo que é recado pela federação, pelo... Isso. Aí eu fui fazer a conta, se somar também aquilo que os municípios arrecada, dá menos de 20%. Então dá 9 bilhões de reais dos 50 bilhões que arrecada. E, cara, pacto federativo, pacto é um contrato. Mas se é um contrato, alguém ou as duas partes combinaram, vamos pela lógica. mas quem que concorda com isso, cara? Quem que concorda com isso? Aí eu fui lá e discursei nisso, porque naquele dia, no dia anterior, a gente fez uma reunião com o Moisés, era um dado que eu desconhecia, tão visível assim. Quando tu ouviu aquilo? Cara, eu fiquei louco, porque minha filha com abaco faz uma divisão melhor, né? E eu falei isso no discurso. E aí eu me empolguei e tal, aquele dia eu tava meio brabo e acabou que saiu. Como é que tu se preparou antes? Tu viu isso? Tu viu como o Moisés dado? Tu prepara antes? Tu dá uma ensaiada? Não, cara. Tu leu, tu fala assim, quer saber, vou chutar. Eu sei a essência do que eu quero dizer, o resto eu conecto na hora. As pessoas não têm ideia como é o meu dia lá, não tem esse tempo. Não existe... Não que não dá pra se preparar sempre, mas a maioria das vezes não. Eu chego lá oito, sete da manhã e vou embora uma, duas, três da manhã. A pauta é no dia anterior, às vezes tem 150 projetos. Eu sou, certeza, um dos únicos que lê o projeto, o substitutivo, o relatório, a nota técnica, o estudo de impacto. Entendeu? Dos todos. Então, é normal eu virar uma noite estudando por semana. Quantos fazem isso? Entendeu? Então, eu não tenho tempo de preparar um discurso. Sim. O que eu faço, às vezes... É igual a tua prioridade entre o projeto de 100 milhões e o de 500. O que eu faço é isso. Às vezes, daí tu te inscreve, não dá tempo, ou demora, tu vai fazer outra coisa, entendeu? Então, às vezes, o que geralmente acontece, eu vou discursar, já estou pensando no outro projeto, ou no anterior, ou negociando, ou tem alguém para atender no gabinete. Mas tu chegou lá, beleza. Daí tu foi, subiu lá, e a galera estava te olhando. Tava. Tu lembra da cena? Tava. Pois é, mas o que mais me chamou atenção é que daí eu desci... Depois de ter falado? Depois de ter falado, imposto é roubo. Desci, aí um deputado do PT, que é o Pedro Sai, me encontrou, daí ele olhou para mim assim e falou assim, cara, escutei teu discurso, eu concordo com tudo com o que tu falou. Cala a boca. Tá, mas é... Como? Pois é, aí eu só concordei, que legal, obrigado isso aí. Mas o que me chamou aquele dia a atenção é de que, cara, o nosso discurso é lógico, só precisa falar do jeito certo, com a entonação certa. E mais, precisa alguém dizer, porque nunca ninguém disse. Como é que alguém vai concordar? Nunca ninguém chegou lá para dizer. Nunca alguém foi questionado. E isso é o ponto legal da liberdade de expressão. Porque eu defendo você falar qualquer coisa, porque você tem liberdade. Exato. Mas tem muitos assim, ah, não vai falar, que é besteira. Mas como é que eu vou saber como tu pensa? Eu acho que tem que falar mesmo que for uma ideia idiota. Exato. A gente nunca vai conseguir, aliás, o conhecimento é assim, porque a faculdade ou até o ensino, como ele é padronizado, você engessa. quando você tem uma situação, um problema e você já aprendeu como resolver, você está engessado a resolver da forma em que você aprendeu. Só que se você não aprendeu, como eu cheguei lá, do jeito que sempre foi feito, o que acontece? Eu posso ter uma solução pior, melhor ou coincidente a mesma. Entendeu? Sim, eu te entendi. Te entendi. Entendeu? Então, a gente tem conseguido, entre erros e acertos, como eu nunca tive uma experiência nenhuma no ramo político, só como empreendedor ou de leitura teórica, de, através de erros e acertos e correndo risco. Isso, o risco. Essa foi a palavra que eu queria chegar nisso Correndo risco. De tu se expor e tu ter a liberdade de falar as coisas. Porque a única chance da gente evoluir, eu entendo como pessoa, como sociedade, é se eu definir a tua liberdade de arriscar ou ser ofensivo. Porque pode ser, pode ser que tu falou e tu tenha ofendido alguém, mas só vai saber isso quando tu fizer e eu te dou essa liberdade de poder. Eu recebi, cara, uma enxurrada de chibatada, cara, eu fui ameaçado em rede nacional porque eu me lembro até hoje, era uma reunião na CCJ e eu falei na CCJ, no microfone, todo mundo cheio, os deputados lá cheios. Não, teve um negócio assim que tava todo mundo fazendo coisa, de repente todo mundo fazia o quê? Aí eu falei que as emendas parlamentares, elas serviam com chantagem em época de eleição. Nossa! É que daí ali tu vê quem sentiu o golpe, pra quem a carapuça serviu. Cara, tá tudo gravado, os 10 ou 15 falaram depois de mim, mas descendo lenha, cara. Descendo lenha, cara. E aí, cara, eu fiquei assim, sabe quando tu tava coado, todo mundo te atirando, te batendo, cara, e eu tava sozinho, cara, sozinho. Aí, cara, eu peguei, daí olhei o celular, cara, tinha eleitor, tinha amigo, mandando mensagem, Gilson, animal o que tu disse e tal. Aí, mas olha como isso te deu a força pra aguentar o tranco. Aquele dia, eu percebi um negócio, existem dois tipos de ibope. O ibope interno e o ibope externo. Por exemplo, meu ibope interno é baixíssimo. Esse é o segredo do sucesso, se o seu externo tiver bom. Eu não sei se eu vou ter lugar pra tomar cafezinho. Mas o externo, por exemplo, o Rodrigo Maia é ao contrário. O ibope interno é gigante, as pessoas não entendem como pode, o cara é presidente, pô, o ibope interno. Eu não sei se eu vou ter três votos lá, entendeu? Acho que oito eu teria. E o ibope externo grande, entendeu? Então, esse puxa, repuxa, e principalmente de vaidades, cara. Porque assim, qual a diferença entre o deputado federal e o senador? Sabe? Não. O deputado federal pensa que é Deus, o senador tem certeza. É a confirmação. Então, o que eu quero dizer? É um ambiente de extrema vaidade. E essa é uma situação que as pessoas não entendem, por exemplo, do governo do Bolsonaro. Independente do que o Bolsonaro fala, se é certo ou errado, e não vamos entrar em detalhe aqui, a forma com que ele faz, independente, de novo, se é certo ou errado, faz com que ele não consiga várias aprovações, vários aproveitamentos. Concordo. Entendeu? Eu posso falar para ti, cara, eu acho que você não está vestido adequadamente para essa ocasião. Ou eu posso dizer assim, cara, tu é retardado, tu é ridículo, cara. Não. Entendeu? Eu concordo. A comunicação dele é o que gera o grande problema. Mas qual é o problema? É que, psicologicamente, o fato de eu ter feito isso já cria uma barreira para tu não concordar ou tu sequer escutar um argumento meu que talvez seja coerente. Mas de quem que eu estou falando isso? Se eu falar do povo em algum ponto, eu até posso entender, mas a partir do momento que tu está lá dentro, eu tenho que entender que aquela pessoa tem um senso de discernimento para não ser tão imbecil de não conseguir de tirar o ego da jogada. Isso eu estou pensando agora, no meio, sei lá, no meio que eu conheço. Eu tenho aprendido, vou te dar um exemplo, por exemplo, eu dei um exemplo da Maria do Rosário, que ela é uma boa parlamentar. Não com o alinhamento que eu quero, ela atua bem. Lembrando do Darth Vader. Sim. E eu me lembro assim, como se fosse hoje, que tinha uma outra deputada do PSL, que ela estava puta da cara, porque tinha um projeto que acabou sendo retirado de pauta, aliás, que não foi retirado de pauta, que ela queria, e ela não conseguiu. E aí ela veio argumentar, eu estava atrás, braba, ela disse, olha lá, a Maria do Rosário conseguiu três e eu não consegui. Aí eu peguei e chamei ela, ó, tu tens toda razão, mas por que ela conseguiu? Ela chegou 15 minutos antes de começar, ela conversou um por um, explicou os motivos, pediu por favor de uma maneira educada. Entendeu? A regra da vida, cara, se eu quero alguma coisa de ti, ou conquistar uma namorada ou um namorado, é dando chute na porta, ou levando chocolate, flores, perfumado, sendo agradável, entendeu? A gente vive um momento de que, às vezes, as pessoas acham bonito ser mal educado, ser grosseiro. Sim. Entendeu? Sim. E a mídia social ajuda, dá essa possibilidade. E eu não estou falando de pessoa, de nenhuma pessoa em específico. Eu estou dizendo que isso não gera um resultado para aquilo que você está trabalhando. E eu resolvi ser o cara desse perfil. Então, eu sou o cara desse perfil, apesar de eu não ser alguém político, no sentido de fazer reunião de cortesia. Não, mas tu quer se comunicar. Isso. Eu tenho uma situação, um problema, eu vou lá e explico. Entendeu? Até porque é o que a gente fala, comunicação não é o que tu fala, e sim o que o outro entende. A galera não percebe isso. Sai atropelando palavras e às vezes você não está entendendo nada do que a pessoa quer dizer. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que se a pessoa me escutar, logicamente, o nosso discurso, utilizando aí princípios de economia austríaca, de reconhecer que há auto-ignorância, porque a partir do momento que eu digo eu não tenho capacidade de resolver nada sobre 295 municípios do Estado ou muito menos mais de 5.500 municípios e digo isso para alguém, digo, então tu vai fazer isso? Ou quanto custa esse negócio aí? E quem vai pagar? E quem vai pagar concordou com esse pagamento? Qualquer política pública, tu começa a questionar a pessoa que ela não está acostumada, porque política em regra acha que dá em árvore o dinheiro, entendeu? E toda política pública é mais ou menos isso, ela te cobra, a política funciona assim, fazendo um parênteses, como é que é a política? Ela arranca o dinheiro de todo mundo, imagina que bota o dinheiro aqui em uma mesa, isso é 100% da grana, 70% é para programar manutenção, digamos que sobra 30%, que não sobra. Esses 30%, um político, um burocrata lá em Brasília decide para onde vai e quem vai receber? Entendeu? Sim, e até quanto que ele sabe do tamanho que é o nosso país. E eu não estou discutindo incapacidade, eu não estou entrando na conta corrupção, entre outras coisas. Então, quando tu levanta algo tão óbvio que todo mundo sabe e traz para inúmeros nenhum discurso e outra coisa, com a tecnologia as coisas são gravadas. Se eu argumento, contra-argumento e constranjo de uma forma educada um outro parlamentar, a gente consegue um resultado feroz. Hoje, o que acontece? Quando tem algum projeto idiota, inútil, retardado, as pessoas vêm falar comigo antes. Ô Gilson, esse aqui deixa passar, é dia do sanfoneiro, mas deixa, isso aqui é importante, já está há 10 anos, cara, 10 anos tramitando, cara. O dia do sanfoneiro. Sabe quanto custa uma lei deliberada? Tanto faz se é aprovada ou não? Independente, sim. 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Como assim? Uma lei, o fato de ela tramitar, o fato dela, por ela existir, independente se ela tenha valor monetário nela, fora isso, ela já custa. Como a gente chegou esse valor? Custa 6 bilhões de reais por ano o custo da Câmara. Pega 6 bilhões pelo número de leis deliberadas. Dá 9 milhões de reais por norma. E não importa se é dia do sanfoneiro. E te digo mais, ainda bem que é o dia do sanfoneiro. Porque poderia ser algo pior ainda. Isso. Entendi. Isso. Aliás, esse é um dilema que eu digo que é um dilema liberal, porque a gente sempre fica naquele puxa ou repuxa se é melhor funcionar ou não funcionar. O que? A máquina pública? A máquina. Por exemplo, esse ano não funcionou nenhuma comissão. 80% as pessoas não sabem, mas 80% das leis do Brasil são decididas nas comissões, não no plenário. que é aquele empurra e empurra. Para que serve o plenário? Então, só para fazer marketing do que está acontecendo e votar? Existem normas, por exemplo, a alteração da Constituição obrigatoriamente tem que passar para o plenário. Então, o regimento é que fala isso. Mas 80% não vai a plenário. Entendeu? Que são aprovadas nas comissões. E é muito importante. E uma pessoa pode fazer a diferença. De quinta-feira é normal o deputado vai lá dar presença e vai para o aeroporto. É normal isso? A pessoa não participa, ela dá presença e vai? Normalíssimo. Normalíssimo. E não dá para dar visibilidade para isso? Visibilidade no sentido assim, como é que as pessoas podem ver a pessoa fazendo isso? Porque é ridículo. Se eu pegar hoje uma empresa, qualquer pessoa que entrar e começar a fazer isso não está performando, vai falar, cara, está brincadeira comigo? É que assim, eu nem saberia dizer assim. Isso que eu não estou nem considerando o fato que o cara pode até fazer isso se ele for eficiente. Sim. é que como acontece, por exemplo assim, imagina aqui uma situação, eu estou na CCJ, na CDC e na Comissão de Ética. Ela funciona ao mesmo tempo. Aí vai estar o dia do sanfoneiro na CCJ. Cara, eu vou no Tribunal de Ética. Entendeu? Então, eu dei presença na CCJ, mas eu não estou lá. Entendeu? Eu estou na Comissão de Ética. Mas tu fez isso, não foi para o aeroporto. Sim. Mas não dá para saber se o cara foi para o aeroporto ou não. Mas enfim, o que eu quero dizer é de que funciona assim, o cara vai para o aeroporto. Já teve situações de na quinta-feira só estar cinco deputados na CCJ e nessa quinta-feira com cinco deputados nós aprovamos ou não 60 normas para o Brasil. Entendeu? Então, a presença de um parlamentar faz uma diferença ao contrário do que as pessoas pensam em determinadas situações uma diferença gigantesca. Ainda mais se é alguém articulado, que se prepara, que conversa com os outros. Enfim. Então, é muito, mas é muito importante essa atuação. E tem alguns preparados que não tem aquilo como foco. Porque, cara, a política é algo injusto no sentido de exposição. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei que é uma atualização do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é uma norma de extrema importância para o Brasil. Extrema importância. E a gente corrigiu várias coisas. Por exemplo, tem uma norma que proíbe a pessoa que se acha deficiente mental ou com algum problema, ela não pode pedir autointerdição. Tem que ser uma outra pessoa. A gente vai lá e corrigiu. Eu não me sinto com consciência perfeita de administrar os meus bens. Eu quero que outra pessoa... Não pode. A gente corrigiu entre outros exemplos. Uma atualização. Quem fez comigo foi um dos maiores juristas do Brasil, processualista, o Fredier Didier. Enfim, protocolamos e tal. Botei lá nas páginas, divulguei, mandei para os veículos de imprensa. Cara, tu acredita que ninguém deu bola? Ninguém me chamou para uma entrevista. Tive cinco, seis curtidas nas redes sociais. Agora, quando eu vou lá e falo alguma coisa sobre vacina obrigatória, que é uma discussão inútil, porque é uma vacina que não existe, tanto faz com a posição de cada um e que não é o momento agora. Enfim, cara, um mil compartilhamento. Entendeu? Então, as pessoas gostam da treta. É, não, isso eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Então, é o que faz sucesso na rede social, as pessoas querem ver. Eu digo, é igual o UFC vende luta, igual as lutas, é a treta. Pois é, mas qual é o problema disso, Rodrigo? O problema é que as pessoas trabalham por incentivos. Então, se isso é o que dá visibilidade, e o político precisa de visibilidade para ter voto, e é essa a prioridade, o que ele vai fazer? Claro. A treta. E é um círculo vicioso, porque é isso que vende. E a imprensa também vende isso, ela também dá exposição para isso. E aí, não se beneficia os bons trabalhos, os bons parlamentares, entendeu? Sim. Você já viu alguma propaganda na TV dizer assim, Gilson Marques deu relator para arquivar o problema? Não existe, cara, não existe. Agora, para aprovar uma porcaria, o cara está em rede nacional, está na CNN, entendeu? Então, esse que é o problema, porque a estrutura toda de mercado, ela gosta disso, de consumir a problemática. Eles querem a novela mexicana do Bolsonaro batendo na Joyce e vice-versa, entendeu? Sim, mas é verdade. E assim que vai. É verdade, mas ao mesmo tempo, é engraçado, porque um cenário que se criou, ele te formou para ser a pessoa hoje para puxar o cabo de guerra para ir contra as leis. Talvez, se o mundo fosse perfeito, iam estar pessoas buscando o melhor possível para aprovar. Mas eu estou dizendo assim, como o sistema e como o mundo vai evoluindo? Tu agora precisa de mais pessoas da mesma forma, da mesma linha que tu, para, claro, tentar passar coisas boas, mas para tentar puxar o cabo de guerra para o lado de impedir que passe o que eles quiserem para impedir de coisas ruins? Leis boas. Isso é uma outra pergunta. Vou te fazer um desafio aqui. Me diz uma lei boa. Me diz nos últimos quatro anos a Câmara de Vereadores Blumenau que alterou positivamente a tua vida. Ah, não. Nenhuma. Pois é. Que eu saiba. Ela custa dois milhões e meio por mês. Já pensou o Brusque saindo do Blumenau afora? Desculpa, ao mês não, ao ano. Dois milhões e meio ao ano. Com dois milhões e meio ao ano saindo do Blumenau fazendo bem, o que seria melhor? Eu concordo. Mas assim, ao mesmo tempo eu posso colocar assim, sendo leigo poderia ter uma outra pessoa que poderia estar aqui e dizer, olha, realmente, para mim teve. Sim. No meu caso, não. Mas pode ter uma outra pessoa. Cara, a melhor lei é aquela que não existe. Talvez a leitura seja a melhor. Porra. Tudo bom. Não, mas legal, assim, são... É que assim, hoje no cenário atual, claro que existem alterações que precisam ser feitas. da reforma administrativa, a reforma tributária. Existe o ponto... Só que elas não estão na mesa. Para tu ter ideia, é humanamente impossível votar as leis que estão na fila de urgência do plenário. Existem 6 mil normas na fila de urgência no plenário. Então, como é que funciona? O presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, pinça entre aquelas 6 mil de urgência para votar em determinado momento. pensa como, de acordo com o que seja de interesse... Cartola ou realmente é... Não, não, não. Ele diz essa aqui... Ele seleciona, não existe? Ele seleciona. Essa é a prerrogativa do presidente. Entendeu? Então... Entendi. Não sei se eu concordo. Óbvio que eu não concordo. Porque assim, a não ser que realmente tivesse um motivo, porque eu não conheço, motivo de que, ó, tais leis ele precisa selecionar por, sei lá, importância, saúde ou algo. Não, então bota um sistema e randomiza essa porra. Não, é uma produção, é uma metralhadora, cara. E não existe um indicador de vamos zerar isso, vamos ter uma meta de efetividade. É impossível, porque não tem tempo hábil. Foram protocolados em 2019 6 mil projetos. Eu vou te dar um número... O projeto é um grau de imbecilidade. Daí tu olha e fala, não, essas daqui, se elas passarem e não passarem dessa nota, elas nem entram aqui. Não tenho, porque existe a desculpa de que aquele representante sabe o que é melhor para a maioria, entendeu? Ah, sem dúvida. Então é um problema. Mas assim, de 88 até hoje foram aprovadas 5 milhões e meio de novas normas. Então, isso significa que se continuar no mesmo ritmo, já que se aprova muito e não se revoga nada, então quer dizer que daqui a 32 anos vão ter 1 bilhão de novas normas. E daqui a 60, 2 bilhões. E o que é uma norma? Uma norma é aquilo que te restringe, te proíbe, te regulamenta, te controla, te ordena. A liberdade é sempre uma exceção. Nunca ninguém faz alguma coisa para te... Então, o que eu quero dizer? Que aos poucos a gente está sendo amordaçado e não percebe. E não tem uma estrutura e não tem pessoas para ir lá e que digam isso. Não está na mesa alguma coisa que vai fazer com que eles percam votos. ainda mais agora em 2020 que em tempos de eleição. Então, o país produz muito pouco daquilo que é relevante e não tem impacto financeiro para todos. Trazendo para números, nós temos em 2020, tínhamos para 2020 um déficit primário de 200 bilhões de reais. Nós já ultrapassamos 800 bilhões. O que isso significa? Que nós gastamos em um ano toda a economia da previdência em 10 anos. Sequer nós vamos conseguir pagar. Essa dívida vai ser dos nossos filhos. É uma irresponsabilidade. A troco de quê? Do quê? De entregar momentaneamente para as pessoas. Isso, existe uma regra econômica de alta e baixa preferência temporal. O que é alta preferência e baixa preferência temporal? O povo e as pessoas, cada um tem a necessidade de comprar isso agora ou esperar para no futuro comprar um pouco mais. É o teste do Mesh Mallow. Então, as crianças ficam 15 minutos com o Mesh Mallow. Se elas não comerem, daqui a pouco elas recebem dois depois de 15 minutos. Se elas comerem, elas ficam só com aquele. Poucas crianças conseguem ter a paciência de esperar. Isso é cálculo econômico. Se faz a poupança, é um propulsor da economia. É um vetor de crescimento porque você precisa de recurso que é acúmulo de trabalho de tempo para investir para o futuro. Se você gasta agora, você não tem economia para o futuro. Então, o Brasil, ele tem alta preferência temporal porque ele quer comprar agora e isso não é dinheiro. Por exemplo, alguém que está capinando 12 horas por dia e precisa limitar os filhos porque é uma pessoa pobre, o que ele deveria fazer? Ele deveria parar as 12 horas e dedicar duas, três horas para estudar, ter um equipamento melhor, ver um tipo de semente que cresce mais, um adubo melhor, entendeu? Ou economizar um pouquinho para comprar um... Enfim, qualquer coisa. Isso é baixa preferência temporal. E é um problema do brasileiro, tanto que estourou a pandemia, só 6%, 6% do Brasil, mais de 210 milhões de habitantes tinha poupança para sobreviver mais de 3 meses, cara. Entendeu? Então, a gente precisa de que as pessoas façam isso sozinhas e elas não fazem por quê? Porque grande parte elas têm a falsa segurança do que o Estado vai dar, porque afinal quase a metade do que tu trabalha tu manda para eles. Então, tu terceiriza a responsabilidade. Sim, mas é um ciclo vicioso. Como é que eu vou sair dessa linha de pensamento? Como é que eu vou poder evoluir? Como é que eu faço isso para essa parcela da população? Tu pode divulgar bastante esse teu podcast. Não, eu te entendi, mas eu acho que esse é um ponto. Tá te fazendo um bom trabalho. Esse é o objetivo de ouvir aqui. Sim. Porque quanto mais tu espalha essas ideias, as pessoas percebem que o cara tem razão. Vamos fazer um congresso, vamos escrever um livro, vamos escrever um artigo. Essa comunicação é importante. Aliás, nós falhamos porque existe uma parcela da sociedade que não entende o que eu estou explicando. Porque a comunicação, a gira, a gesticulação, enfim, eles não chegaram lá ainda. Existem cursos, por exemplo, tem uma startup lá em Lages, que eu esqueci o nome, que tem um curso de comunicação para jovens de 18, de 19 anos, ensinarem pessoas com conhecimento técnico e superior a como eles entendem e se comunicam. Para que esse conhecimento seja transferido mediante essa comunicação. É sensacional isso. É por isso que existem várias formas de comunicação hoje. O podcast é uma dessas. Por exemplo, eu escuto muito audiobook. audiobook. Porque a gente, na história humana, já que o programa Oswap já ensinou isso, o ouvido é muito anterior à escrita. Então, nós temos mais facilidades em aprender ouvindo do que lendo. Sem contar de que no audiobook você consegue, através de um profissional que está lendo, ter a entonação certa a pontuação certa. Então, você consegue assimilar. Eu já escutei vários livros no audiobook e li. E percebi várias coisas. Você consegue fazer funções mecânicas de baixa necessidade intelectual que você pode ainda fazer as duas coisas. Eu uso muito isso. Ou dirigindo ou lavando osso. Sei lá, qualquer coisa. E também por repetição. Sim. E por repetição. E outra que essa é uma forma de conhecimento que roubaram de nós. Porque nós não temos essa opção na faculdade, nós não temos essa opção na escola. Simplesmente alguém lá em Brasília disse, o estudo para todos os brasileiros e todos os confins do Brasil vai ser esse. Sim, é a única coisa que não atualizou até hoje. Se você for ver uma cadeia e o... É a mesma coisa. Todo mundo usando a mesma roupa dentro do ambiente, seguindo o mesmo horário, tendo um horário para tomar um banho de sol. É a mesma coisa que uma cadeia. E não é óbvio que se nós tivéssemos metodologias e grades diferentes, alguém fala assim, eu acho que musicalização devia estar na grade, educação financeira ou nutrição. Cara, tudo isso é importante. Mas várias reflexões, vamos botar educação financeira, vamos tirar o quê? Primeira pergunta. Segunda coisa, o pai e o filho têm que escolher entre uma concorrência de mercado. E aí, através de método e resultado, as escolas vão querer ser melhores para angariar mais clientes. Mas não hoje. Eu conversei com o Rafael Lima, eu li o livro The Beautiful Tree do James Tulley, que fala sobre como as escolas para os... como existiam escolas nas favelas pelo mundo dos pobres educando eles mesmos e elas eram mais eficientes do que as públicas. Índia, Gana, em diversos lugares. Um livro bem legal. Isso. Então, o que eu quero dizer, hoje eu tenho a possibilidade de ser ouvido. Eu me lembro que eu estava na campanha, eu queria, ir numa rádio para falar alguma coisa, me marcavam para daqui a 15 dias, me deixavam esperando para ter 5 minutos. Cara, hoje eu posso ir em qualquer rádio para espalhar essas ideias, entendeu? Para explicar para as pessoas, coleciono os seguidores, alguns gostam, outros não gostam, mas enfim, eu consigo dar acesso e transferir uma parte... É que é louco, eu vejo no teu Instagram, tu aprende para caramba fazendo a pergunta, fazendo a consultoria, por quê? Ou seja, aquelas pessoas que estão tirando, elas têm uma dúvida e às vezes ela pode ser uma dúvida tua também, mas tu te dá o trabalho de ir atrás, estudar e ainda explicar. É, e o mais interessante é que as pessoas são algumas, preguiçosas. Perguntam alguma coisa que dá para só botar na barra do Google, já vem a resposta. Tem gente que cria um podcast, é tão preguiçoso que cria um podcast para descobrir. Muitas vezes eu pego, faço print e colo lá na história. Não, mas assim, o que tu está falando faz total sentido para mim, porque o propósito disso aqui existir é isso, da gente poder assim, eu não aguento mais consumir um conteúdo compacto, às vezes formulado para mensagem que se tu for dar uma entrevista numa rádio, o cara quer pegar, ele quer perguntar aquela coisa, porque às vezes ele quer vender para o público e tu tem que ser específico e botar aquilo aqui, não, aqui eu posso conversar e tirar as dúvidas e é um bate-papo, entende? Quem quiser saber quem é o Gilson ou quem quiser ter alguma noção vai ver tu conversando por um longo período, tu vai mostrar mais quem tu é do que tu ter que falar assim, não, eu vou ser o Gilson deputado, eu vou ser o Gilson isso, não, aqui não. Então assim, no fundo, Rodrigo, é uma questão de propósito, tu entende? Se tu pegar lá no início da minha vida, onde eu quero chegar e por quê? Porque quando tu tens um resultado que é positivo, eu não preciso gostar do que eu faço, eu posso gostar do resultado. Então eu sempre digo, eu não gosto de tudo que eu faço, mas eu gosto do resultado daquilo que eu faço. Então, pô, eu vou ser advogado, eu vou... Até porque é impulsivo, né, tu gostar de tudo que tu faz. Isso, eu vou solucionar problemas, pô, eu vou gerar emprego, eu vou fazer a construtora, eu vou criar uma construção, uma edificação, eu vou entrar na política, eu vou fazer um parque, agradar a criança, ajudar a criar uma geração de crianças sem pânico. A gente faz mentoria, entendeu? Eu vou entrar na política. Isso me dá uma oportunidade de ensinar as pessoas de coisas que eu recém aprendi e percebi como aquilo me deixou melhor e antes era o ignorante. Então, esse propósito que ao longo da vida vai evoluindo e te transforma e me transformou em uma pessoa melhor é que é sensacional. E a política, ela consegue fazer isso de um jeito exponencializado. Certo. Porque te dá tanto um jeito de fazer, de acesso e também de oportunidade de outras pessoas, de outros lugares. Cara, hoje em Santa Catarina, eu posso ir, sei lá, em 30 municípios, eu tenho onde tomar café, em casa de ir, eu tenho um amigo, entendeu? Pô, cara, olha só que legal, eu vim para Bumenau, tomei um café com vocês, cheguei aqui, tinha 6, 7 pessoas para me ver. Cara, é sensacional, cara. Então, o que que acontece? Isso é um círculo vicioso, porque olha só, jamais eu podia imaginar de que um político pudesse ser admirado. É verdade. Eu pensava que... Não tem mais prestígio de político. Eu pensei, cara, eu vou ser eleito e vocês vão jogar ovo em mim, né? Cara, pelo contrário, cara, eu quero tirar foto, fazer vídeo, Claro que tem umas ameaças de morte, né? Mas isso é da oposição. Tem, tem ameaças de morte também. Tem ameaças de morte, mas não pode matar quem está morto, né? E aí, o que que acontece? Quando tu é admirado, tu te esforça mais. Sim. E tu te esforça mais, tu entrega mais. E se tu entrega mais, tu é mais admirado. Percebe que é um círculo virtuoso? Ele... Tudo isso que tu falou faz sentido, principalmente quando tu falou a primeira vez que imposto é roubo, a galera começou a te detonar e daí tu recebeu aqui o ibope externo das pessoas te dando isso. Foi o reconhecimento, foi o que te deu o gás e te dá aquela sensação. Eu preciso... Além disso, tem o complexo do herói que pode te bater, ele que não de uma forma negativa. Tu pode pensar, cara, eu ainda tenho uma força ruim aqui que eu preciso vencer. Então, tu ter essa energia positiva, esse ciclo vicioso... Virtuoso. Virtuoso, exato. Ele te sustenta isso e tu fala, olha, eu estou vencendo esse mal que eu vejo. Faz sentido? Faz total sentido. Faz total sentido. E agora estamos aí, né? A eleição esse ano é uma experiência totalmente nova, porque agora em 2020 a gente disputou em vários municípios, então é uma sensação mista porque algumas eu ganhei, outras eu perdi. Então, como se chora ou se perde? Como assim algumas tu ganhou e algumas tu perdeu? Por exemplo, Blumenau. Blumenau, nós não fizemos o segundo turno por 1.800 votos. Mas nós fizemos... E tu acha que isso é ruim? Cara, eu gostaria de ter ganho, né? Sim. Seria muito melhor para nós, seria muito melhor para Blumenau, entendeu? Seria uma administração diferente. Cara, a oportunidade de Blumenau ser pioneiro, ser a única cidade administrada pelo novo, entendeu? Do Brasil. Mas tem uma hoje, tem Joinville. Joinville nós vamos fazer também. O segundo turno é dia 29, mas tá disparado lá. Então, eu fiquei triste, mas óbvio que eu fiquei feliz com a eleição a vereador. E isso em seis municípios. Então, é uma sensação diferente. Na minha eleição, eu só ganhei. Eu não consegui ficar triste com os 15 que perderam. Não, mas é isso, acho que... Mas isso que é o legal, eu vejo isso na maioria das pessoas que eu converso aqui e é legal de entender assim, tu sabe lidar com as pequenas derrotas. Tu sabe entender porque ela é aprendizado. E isso é uma coisa que é a minha agonia que eu quero que as crianças, as próximas gerações mesmo, não tendo filho, consigam saber lidar com isso. Ter essa linha de pensamento e falar assim, puta, perdi aqui, mas eu aprendi na próxima, eu vou tentar de novo. É, e tem uma outra coisa que aí já é uma coisa bem particular do Partido Novo. Ninguém dentro da nossa estrutura é alguém que depende, que não sabe fazer outra coisa, que vai ficar desesperado. agora, a política convencional, como funciona? O cara vai para o setor público quando ele não tem capacidade ou não vai pelo menos ganhar o que ele ganha no setor público no setor privado. É carreira. Entendeu? O problema não está na carreira. O problema é que ele não consegue produzir no setor privado. Cara, eu não vou, não vai dar certo, tudo errado lá em 2022, cara, eu vou fazer as minhas coisas. Não existe uma meritocracia em cima disso. Eu vou fazer outra coisa, entendeu? Eu sempre fiz outra coisa. Eu vou conseguir me virar, porque eu sei que eu vou trabalhar, que vai dar tudo certo. Cara, tem gente que a eleição, eles são tão... É a vida deles. Isso, e por isso que o foco é eleição e reeleição. porque eles não podem perder a autossustentação em um padrão estratosférico. Sim, mas é porque a vida dele... São duas coisas, que daí mostra a falta de conhecimento, porque daí a pessoa não teve educação financeira porque a vida dela dependeu daquilo ali. Não tem, não tem. Então, aquela reeleição, aquele cargo depende, ela precisa daquilo porque ela sustenta uma família e criou esse vínculo de depender disso. Por exemplo, para mim, foi uma tesourada financeiramente. Mas é uma baita tesourada. Se for pensar financeiramente, ficar no setor privado. Não estou reclamando e não é algo que eu não sabia. Está ok, estava preparada, tudo certo. Trocando em números, era 24 mil reais o meu salário líquido. Eu fui ao Brasília com a família, eu pagava 5 mil de aluguel porque eu renunciei e 5 mil reais de mensalidade de cada filho. Então, ali era 15 mil, mas eu não comi, não comprei roupa, não fui no restaurante. Entendeu? É óbvio que eu ganhava isso mais no setor privado. Sim, então ainda existiria a possibilidade de você estar ganhando mais ainda porque no setor privado você tem essa autonomia de produzir mais e ganhar mais. Mas não é o normal. Existe um dado, 96%, 96% dos deputados federais ascendem financeiramente quando entram no cargo. 96%. 96%. Esse é o incentivo que o cara quer, só que é um puta do incentivo errado, porra. Então, esse que é o problema. E outra, ele não renuncia o que eu renuncio. Pelo contrário, por exemplo, cota, cota é como eu falei, 40 mil por mês. Eu gasto 4, 5, 6, porque eu não entendo que aquilo lá é uma meta. Entendeu? Mas enfim, a partir do momento que as pessoas entenderem de que a política é tão importante, é tão importante que ela afeta diretamente a sua vida, mesmo ela não queira, mesmo ela não querendo, elas vão começar a se interessar mais. E o problema não é só se interessar e acompanhar a treta, é ir a fundo. As pessoas dizem assim, ah, o que tu acha do Cajuru? Assim, cara, qual o projeto? Qual a ideia? Não é o que eu acho dele, é da ideia do projeto? É do projeto de... tal. Mas o que que tem? De qual artigo você tá falando? Você acha qual o percentual de pessoas que conseguem ter esse nível de discussão? É o nível de... É simplesmente, mas porra, não é tão difícil a pessoa saber fazer uma pergunta. Não, não existe. O como? O que vai ser feito e como vai ser feito? São duas coisas simples de se perguntar. Eu lá no plenário, se tu perguntar, ou no plenário, numa comissão, numa discussão, eu perguntar pra alguém, pra algum parlamentar, dizer assim, qual é a tua inspiração literária? O que que vai vir? Política literária. Cara, o que que eles vão responder? Não tem, cara. Não tem. É esse que é o problema. Não tem, eles não iam dizer... É raro, é raro. Por quê? Porque eles são preparados para angariar votos. O objetivo é diferente. Não é para solucionar problemas. Então, tu quer dizer assim, o propósito que levou, o Gilson veio de baixo pra cima. Ele veio com a intenção de virar político e estudou pra virar isso. Algumas pessoas que estão lá estão por outras pessoas que já estavam lá em cima e precisavam criar uma base e fisgou aquela pessoa e falou, vem pra cá. E fez o caminho mais fácil porque ela não precisou entender ou criar uma noção política. É mais ou menos isso que você quiser. E isso é numérico, tá? Um outro dado interessante desse estudo que nós fizemos, um dossiê, é porque veio um auê, porque o Congresso foi renovado, metade são novas pessoas e tal. Cara, mandamos fazer um dossiê. Descobrimos o seguinte, ok, metade realmente são novos nomes. Porém, porém, dessa metade, somente 81 nunca tiveram outro cargo e não tiveram nem pais e nem tios como políticos. Então, antes eram deputados estaduais, entendeu? Então, na verdade, a renovação, e mesmo esses 81, ainda tem. não necessariamente possuem o alinhamento que a gente quer, a capacidade que a gente quer, a índole que a gente quer. Então, o que eu quero dizer é de que é um processo de formiguinha. Formiguinha. Então, quando a pergunta, quando alguém me perguntava assim, tá, Gilson, mas, cara, eu te apoio e tal, mas eu não gosto de política, não gosto de... Ah, qual é a parte da política que você não gosta? Qual o livro que você não gostou? Qual é o projeto que você não gostou? Ah, eu não gosto do sistema político. Ah, eu também não, mas eu estou tentando fazer alguma coisa. de você. Entendeu? Percebe que eu não fui mal educado em nenhum momento? Sim. Mas a pessoa precisa assumir a responsabilidade, cara. Precisa assumir a responsabilidade. O que tu tá fazendo? O que você fez? E o que você fará? Eu concordo. Eu vejo isso, eu acredito que tu tá dizendo de uma forma assim, não que amanhã a pessoa precise sair militando ou se importando, mas ela precisa começar a ter pequenas doses de entender um pouco sobre, porque eu gosto de pensar que assim, cada um tem o seu momento da vida que é a sua pirâmide das necessidades, ela ainda falou assim, ah, infelizmente, eu vejo pessoas que falam assim, eu posso falar de política, posso colocar, mas eu vejo como uma fase de um jogo, assim, como se fosse a pirâmide de Maslow, mas eu tentar explicar isso nesse primeiro momento, a pessoa tá longe de chegar ainda, ela precisa passar de umas três, quatro fases pra conseguir assimilar esse tipo de coisa, no país que a gente vive hoje, mas isso não impede da gente estar conversando e passando conhecimento, mas é que tem gente que exige, isso é uma coisa que eu vejo assim, de pessoas que falam assim, tu vai protestar na rua ou vai fazer alguma coisa que tem gente que eu entendo, cara, eu te recomendo a fazer isso, mas não exijo. É, eu já passei desse ponto, assim, eu acho que tem que ser exigente, tem que ser exigência, cara, as pessoas dizem, ah, Júlio, mas tu é extremista, tem uma frase do, pode ser, tem uma frase do Goldwater que ele diz o seguinte, que extremismo em prol da liberdade não é vício e moderação em prol da justiça não é virtude, então a gente precisa, precisa, já passou da fase, ah, eu vou ver, sabe qual é o problema? As pessoas não conseguem, e é um problema não só de política, é do empreendedor, é da família, eu quero decidir ficar com alguém, eu quero decidir fazer um bom trabalho, eu quero decidir ser agradável com um amigo, e eu quero fazer de tudo para que isso aconteça, então é algo realmente propositivo, e não adianta ter essa ideia, porque essa ideia todo mundo tem, e existe uma divisão, você precisa sair do ponto da intenção para ir para a ação, e existem muitas pessoas que ficam adiando, empurrando com a barriga, achando que o problema é de outro, que vai se resolver sozinho, que eu tenho outras prioridades, enfim, várias escusas que só afetam a ele mesmo e a sua própria comunidade, então em algum ponto, em algum lugar, ela tem que sair da indignação e partir para a ação, e tudo, eu entendi o teu ponto que tu colocou de extremo, eu inclusive tive uma conversa aqui de um episódio com o Rafael Silva que a gente estava falando, porque assim, eu falei, eu não tenho chamado muitos empreendedores aqui, porque é o meu meio, e como eu uso isso aqui para entender e conhecer pessoas de meios que eu não conheço, eu falei, cara, eu não aguento mais falar de empreendedorismo, assim, sabe, na minha mente, cara, é aquela coisa, eu tentei, eu errei, eu aprendi, eu tentei de volta, pá, beleza, a essência é essa, muda às vezes a história de cada um e tal, e ele me falou uma coisa, ele falou, não, eu concordo, mas precisa dessas pessoas, precisa dessa pessoa que vai lá e conta essa história ou às vezes a pessoa que exige, porque às vezes tem um moleque ali, tem aquela pessoa que está naquela situação que ela precisa ouvir, ela precisa desse extremo, ela precisa ouvir a historinha bonita, aquela enfeitada da jornada do herói e do empreendedor, para mim, talvez agora não faça sentido, mas para um moleque que às vezes está começando, sei lá, está no ensino médio ou ele precisa de uma inspiração, seja de empreendedorismo ou às vezes seja de alguém exigindo, então eu entendo o teu posicionamento, eu concordo contigo nisso. E os moleques, como tu disse, ou até os alunos de faculdade, eles não são ensinados para isso. Não, de jeito nenhum, mas nunca. O modelo é tu fazer administração para ser funcionário de uma grande empresa. Aí primeiro, grande empresa não é motor da economia brasileira, são as pequenas e médias. Segundo, não é certo que o cara vai trabalhar numa grande empresa e muito menos isso é a solução de alguma coisa. Então, cara, tu pensa, tu está ensinando alguma coisa o tempo todo para alguém que no fundo é um inútil. Sim. E já vem com uma bagagem de não saber lidar com a derrota e empreendedorismo, daí é uma frustração e tu cria completamente... E eu vejo empreendedorismo uma visão ampla, né? Tu pode ser empreendedor na tua casa... Ou entre empreendedor dentro de uma empresa, tu pode fazer... Isso, empreendedor dentro da política, enfim. Mas é isso aí. Porra! Quanto tempo a gente está conversando? Caramba! Duas e dez. Viu? Porra! Eu saí daqui e tomou um chope. Porra, eu tenho cerveja aqui. Juro, tem? Tem mesmo, eu trouxe, eu comprei sempre. O convidado bebe isso que era em casa antes eu tinha... O Bruce que eu ofereci, né? Mas tinha, eu tenho um monte de uísque e bebida lá que eu ofereço, mas deixa eu te perguntar, eu acho que a gente não falou, tem alguém uma pergunta, alguém interagiu? Porque eu estou vendo ali subindo. Tem, tem, está subindo, já foi... O Jimmy também perguntou. Podemos dar uma até... Vamos responder. Vamos lá, escolhe umas duas aí. Vamos me ver rapidinho. Ah, não. Aqui, como eu falei, aqui é podcast, graças a Deus, assim, é um hobby caro a gente está aqui, mas eu valorizo a liberdade de poder fazer o que eu quiser aqui. A gente fez a live e o Bruce que acompanhou, a gente fez a apuração da eleição aqui. A gente chamou o sargento Junx aqui, ficamos falando merda por quatro horas e com dados também. O Leandro estava aqui, Leandro Amorim, que é especialista político. Mas cara, eu falei assim, se vocês não estão felizes, sai, mas nós vamos ficar falando merda aqui. Então, com licença, eu vou ler. passou a pergunta de médica, passou a pergunta sobre... Não, brincadeira. Por que o imposto é roubo? Porque falou, tu comentou que era, né? Só que não... ou entrou na questão de por que que é. A pergunta é por que o imposto é roubo? Cara, nem sou eu que digo, está lá no código penal, né? Você retirar alguma coisa que é de outra pessoa mediante ameaça. É exatamente o que o Estado faz. Se você não paga, pode chegar ao extremo de ele prender. E não é voluntário, não é uma contribuição. Aliás, o próprio nome diz, isso é imposto. Então, você é obrigado a te dar, porque senão o Estado faz alguma coisa. E isso é um ponto interessante, ético, porque... Por que que o Estado pode fazer coisas que o cidadão normal não poderia fazer? Na verdade, se utiliza de uma força estatal para fazer alguma coisa que as pessoas não têm culhão de fazer sozinhas. Então, essa é a grande justificativa para dizer que imposto é roubo. Aí, o que geralmente se pergunta é o seguinte, tá, mas precisa do imposto, precisa desse recurso para isso ou para aquilo. Aí já é uma outra discussão. Se o imposto é justificável ou não, é uma outra coisa que alguém pode entender de que é justificável. Assim como o roubo também pode ser justificável. Por exemplo, o Brusque pode roubar o Rodrigo, que é um multimilionário, porque ele está precisando desse dinheiro para comprar um remédio de alguém que está necessitando e vai morrer. Então, esse roubo, alguém pode entender de que é justificável. Então, primeiro, entender se é roubo ou não é e, segundo, se ele é justificável ou não, que é uma outra discussão. porra. E aí? O que mais tem de pergunta? Uma pergunta do Kody, participando. Ah, o Kody, porra, manda um abraço, cara. O Kody tem uma história muito legal. Esse cara, ele está morando no Canadá, ele vai vir para cá, ele, cara, um grande amigo meu de moleque, ele, ele teve um caso bem sério de leucemia, fez transplante lá no Canadá, tudo até, vamos ver, ele deve ter feito pelo sistema público canadense. Ele fez uma pergunta de se você vê um dia mudarmos para um novo sistema, pensando em capitalismo, comunismo, socialismo, algo diferente, alguma coisa assim, talvez não nomeada, não rotulada hoje. Cara, eu tenho uma teoria que nosso sistema, ele não funciona. Em um certo momento, é só uma questão de prazo, vai a felência, vai ter uma rebelião ou alguém vai chegar a uma conclusão coerente por inteligência e vai ser alterado, porque é certo de que não funciona. Ah, tu acha que vai ter uma ruptura ou vai ser o gradativo de uma migração aos poucos? não, vai ser indiferente se vai ser gradual ou não, porque nós, no fundo, no fundo, estamos ainda caminhando para o precipício, ainda. Então, ou a gente barra e volta ou a gente cai de uma vez. Então, não é sustentável, não é sustentável continuar nesse ritmo. Então, vai haver uma modificação, vai haver uma alteração em algum momento. Tu acha que, para voltar, a chance de não cair no precipício envolveria, talvez, uma reforma administrativa? Seriam, assim, esses os principais pontos que poderiam te dar a chance de tu virar, pelo menos, de andar de lado, não voltar? Cara, a gente não tem essa percepção, mas o Brasil, ele é volátil. A gente teve... Muito, pra cacete. A gente teve um Brasil colonial, a gente teve capitanias hereditárias, a gente teve escravismo, a gente teve a monarquia. Quando a gente teve monarquia, aqui no Brasil... E tudo há muito pouco tempo também. Os nossos países já eram república, aqui na América do Sul. Só o Brasil era monarquia. Depois teve o golpe, se tornou uma república. Então, o Brasil, em especial, ele tem essa alteração. Se mudou várias vezes a Constituição. Então, pro bem ou pro mal, existiu um processo de alteração, de modificação. Então, é óbvio que nós não vamos ficar nesse modelo que é insustentável, é insustentável pra sempre. Isso não existe. É engraçado porque o meu, só amendando, o meu trabalho de monografia da faculdade, lá em 2013, foi de estudar se a mutação constitucional, as alterações da Constituição são positivas ou negativas. Mais ou menos... A mutação é o... Alteração. Tá. Modificação e tal. E eu me lembro que quando eu fiz o estudo, já era mais ou menos intencionada a minha conclusão. E a minha conclusão, na época... Ah tá, tu já tinha a tua ideia. Eu já sei o que eu quero. Deixa eu só construir todo o maior pra comprovar. E era o seguinte, era assim, cara, não pode ficar... Porque sempre se altera a Constituição, né? E a minha tese era o seguinte, cara, não pode ficar mudando as regras do jogo. Não pode ficar alterando, porque, pô, tem que ser um negócio perene. E aí eu fui estudando, eu fui estudando, como funcionaram os outros países e tal, estudei a própria Constituição, li, li, fui bem dedicado. E, cara, pra minha surpresa, a minha conclusão foi o contrário. E qual foi a conclusão? Nossa Constituição é ruim e precisa ser alterada. E sempre que a lei não atende a sociedade, a gente precisa adaptar a lei com a sociedade. Ok. A sociedade deveria definir o que é a lei, não a lei deveria definir o que é a sociedade. Acho que é isso, né? Isso. Enfim, então, sempre é positivo as alterações, as modificações. Quer dizer, sempre, né? Mas é bom que se altere. E por isso que é muito ruim, por exemplo, cláusula pétrea. Cara, a gente precisa ser governado pelos vivos e não pelos mortos. Entendeu? Como assim não pode mudar? Ah, porra, tá errado? Ah, mas por que que tá... Não, não tá errado. Mas por quê? É porque tá escrito. What? Sim, mas tá cheio de lei imbecil. É que assim, as pessoas, aí quando existe isso, eu tô excluindo toda evolução e todo momento. Primeiro que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Isso é uma coisa que eu falei, tipo, a pessoa que diz que tem certeza do que vai acontecer, cara, essa pandemia tá mostrando que a gente não tem certeza de porra nenhuma. O ser humano é assim, né? É o que a gente acredita. Qual é a tua banda preferida há 10 anos atrás? Puta que pariu, eu já não lembro, mas sei lá, vou botar 10 anos, talvez Incubus, talvez, ou Full Fighters, pode ser. Isso. E agora? Ah, tem tantas. É então. Mas é ok, eu entendi o teu ponto. É isso, a gente não consegue ver pra frente, a gente só vê pra trás. E aí, mais alguma coisa? Mais zoeira daí agora. Ah, até agora é zoeira. Eu te ligo depois, eu tô no meio do podcast aí. Ah, tem problema. Fala aqui, manda na Twitch, pergunta. Cara, Gilson, eu assim, eu espero que tu possa, nessa tua agenda cheia, complexa aí, tu tenha mais algum tempo aí, num futuro que a gente não consegue ver ainda, mas que tu tenha intenção de voltar aqui pra gente conversar de mais coisas. Porque assim, eu tomei bastante do teu tempo, eu realmente te agradeço, porque assim, foi muito bom de trocar essa ideia, entender, não só da parte política, mas essa transição que tu teve de empreendedor, e também de criança, legal, tu falou do teu pai, dos teus valores, isso eu entendi um pouco, assim, das tuas experiências. E tem muitas outras coisas que eu gostaria de perguntar, envolvendo a parte da política, mas, obrigado mesmo por tu ter vindo, de verdade, assim, de coração, acho que foi excepcional, e tu realmente contribuiu pra que nós, possamos sair daqui sapiens melhores, assim, que é, esse é o objetivo disso aqui tudo, cara, é a gente poder buscar um pouco mais de informação, abrir uma porta nova, assim, no nosso, no cérebro, no conhecimento, e buscar se alguém melhor, entender um pouco os outros, e começar a conversar, e tu, sem dúvida, ajudou a gente bastante aqui. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, sensacional, acho que fazia tempo que eu, nem eu mesmo tinha tempo pra mim relembrar as coisas, assim, é sempre bom fazer, acaba fazendo uma autoanálise, reflexão, enfim, muito obrigado, claro que eu vou vir de novo, e pessoal, não deixe de seguir o Sapiens, e o Gilson Marques, tanto no Instagram, Facebook, a Twitter, a gente faz tudo com muito carinho, se gostarem, dão um like, compartilham, e se não gostar também, porque ajuda. Valeu, obrigado, obrigado, um abraço.